Música A Celso está com a gente agora Primeiro episódio deles aí Nosso primeiro patrocinador oficial É isso aí Eles vão estar com a gente agora A partir desse episódio Com a gente todos aí Show de bola Esse aqui é o sabor Raspberry, açaí, green tea Pra mim E esse aqui é a Celso Pra mim esse é o melhor Esse aí é o meu favorito também E é um energético muito bom Que é uma parada mais voltada pro esporte Pra lifestyle Zero açúcar Então não vai bater seus macros do dia aí Pode ficar tranquilo E tem tudo a ver com o episódio de hoje Exatamente Mas antes da gente apresentar a convidada Gente, não se esquece Se inscreve no canal Deixa o like Curte, compartilha Porque o episódio de hoje Promete A gente tá com ela Que ela vem do Gil Mas ela também é mãe Ela também tá no UFC E ó, eu já vou avisando Que aqui na nossa frente Tá a futura dona do cinturão Viu, do UFC Já tô avisando vocês Pode anotar aí Porque vai acontecer Vai chegar Mas não, então Salve de palmas Salve de palmas pra ela Marquise Aê E aí Marquise Como você tá? Tudo bem? Tô bem Obrigada por me ter aqui Me receber Tô feliz de estar aqui Eu acabei de lutar Faz o quê? Duas semanas, né? Então meu olho roxo Tá quase saindo, né? Dá nem pra ver mais É, daí eu tô tranquilo, né? Sem dor no corpo Relaxado com uma vitória Aqui pra trocar Bater papo com vocês Ah, que bom Que bom Meu, eu tô cheio de perguntas E eu falei Mano, eu tenho que ser mais profissional Eu não tenho que dar uma gente yete Mas não dá Eu tô nervoso Eu tô cheio de perguntas Tô muito curioso pra saber a sua história Mas antes da gente entrar no UFC Eu queria saber, tipo Quem é a Marquise Fora do UFC? A Marquise Eu quero saber, tipo A Marquise, a mãe da Moa Quem é essa mulher? É, então Tipo assim É engraçado porque A Marquise é a mãe da Moa A Moa tem 3 anos Vai fazer 4 daqui 3 dias Jujiteira ela também, né? É É, mais ou menos Eu que tô forçando ela A fazer jiu-jitsu, né? Porque como eu vim do jiu-jitsu Pra mim é muito importante Jiu-jitsu, né? A defesa pessoal Acho que, né? Cai no chão Mas ainda pra menina, né? Sim, sim A pessoa tentar, né? Atacar, estrupar Alguma coisa assim É Mas como eu tive ela Na minha fase de MMA Ela gosta de bater Ela gosta da parte de trocação Ela não trocação? Ela coloca o kimono Ela já quer tirar, entendeu? Ela fica, tipo Ai, kimono não, entendeu? Eu tenho que ficar convencendo ela Tipo, não, legal Eu não tive ela na minha fase Na minha carreira do jiu-jitsu, entendeu? Eu acho que se eu tinha ela Naquela época Ela ia gostar mais do jiu-jitsu Como eu nasci Meu pai tava lutando jiu-jitsu Eu tinha academia de jiu-jitsu Então foi criada nos tatames, né? Então eu tô vendo essa diferença Tipo, como eu tinha um filho Na minha época de MMA E eu vendo ela gostar mais da trocação E eu querendo puxar ela pro jiu-jitsu Mas ela tá fazendo Ela gosta Seu pai ficando doido Com ela trocando Não, é puxão É puxão Ela quer dar soco no meu pai Tipo assim, pra ela Brincadeira é luta Luta de bater Coisa assim Eu falo, não Só que aí meu pai, né? Ele já fica brincando com ela também Fala, para pai A gente tem que deixar ela menos agressiva Ela é bravinha, entendeu? Mas ela tá gostando Ela gosta do jiu-jitsu também Comigo ela treina Tipo, em casa Coisa assim E ela quer me finalizar Ela quer pegar meu braço Quer pegar meu pescoço Ela é toda agressiva Mas quando eu solto ela lá na academia Com os amiguinhos dela Ela vai toda boazinha Tipo, não, minha amiguinha Eu não quero finalizar Papai, pega, filha Aquela competiçãozinha Fala, minha filha Calma, filha Olha o braço ali Olha o braço O braço tá escapando Dá pra pegar É, ela quedando Me olhando assim Dando risada Tipo, ah Que divertido Mas assim Ela tem quatro anos Então assim Eu ainda tenho uma Eu ainda existia Mackenzie Tipo, sem ser a mãe Entendeu? Isso é uma coisa Que eu achei muito importante De eu continuar lutando Continuar indo atrás Dos meus sonhos Porque eu acho que Muitas vezes Mulheres Ou até homens também Né? Não sei Vocês que são homens Né? Mas tipo assim Eu acredito que muitas mulheres E os homens Às vezes quando tem filhos Acho que Esquece quem eles são Entendeu? Quem elas são As pessoas Né? E eu Eu não queria que minha vida Parasse só porque eu tinha filha Entendeu? Eu queria Continuar sendo a Mackenzie Né? Correr atrás dos meus sonhos Mostrar pra ela Por exemplo Né? Ser exemplo Porque às vezes a gente quer Educar só falando Falando, falando Mas a gente não é o exemplo Né? Então eu queria mostrar pra ela Mostrar, né? Ganhando, perdendo Que a gente não pode parar E eu tenho meus sonhos também Eu não quero ela achar que Ai, minha mãe me teve E parou de correr atrás dos sonhos Parou a vida dela Não, a vida continua Vamos lá É até um incentivo pra ela Olhar e falar assim Pô, se a minha mãe nunca parou Nunca desistiu Eu também vou ser assim Exatamente Independente do que ela decidir Se ela quer ser médica Advogada Veterinária Se ela quiser ir pro esporte também Top, entendeu? Mas eu acho que esse é o exemplo E imagina Quando ela vai Segue a vida dela Arruma marido dela Família dela Daí eu vou falar Poxa, eu parei de treinar Eu parei de correr Três noções Eu vou estar Sozinha não, né? Mas eu vou estar Eu quero continuar Concentrando minhas coisas E ela foi mais uma motivação Pra mim, né? É, é isso que eu ia te perguntar Eu acredito que ela deve ter vindo Tipo E deve ter te enchido De mais motivação E eu quero fazer acontecer E eu quero mais E minha filha vai ter Orgulho de mim Sim Eu acredito que tudo isso Deve ter passado Muito na sua cabeça, né? Com certeza Tipo assim Eu treino 10 e 3 anos de idade, né? Jiu-jitsu Então eu estou muitos anos E 3 anos Meu primeiro mundial Foi com 14 anos A gente estava até falando disso, né? Que hoje em dia O mundial de jiu-jitsu juvenil É 16 anos Na minha época Com 14 anos Os pais assinavam Ah, pode ir lutar lá Entendeu? Então não tinha ser 16, 17 14 já estava lutando juvenil Que eu era 16 Eu com 16 já estava lutando com adulto Entendeu? Então Eu estou desde 3 anos Treinando, treinando, treinando Lutando mundial com 14 anos Já virando profissional com 16 anos Então estou muitos anos nisso Tipo Chega Eu ganhei meu primeiro título mundial Com 20 anos 19 anos Entendeu? Mundial É, mundial Na preta, né? Na preta Então, assim Chega uma hora que Né? Você Né? Você conquistou tudo que você quis, né? Tipo assim Eu perdi muita festa Perdi essa coisa de viver Um pouco a vida É, entendeu? Eu estava muito focado Focado, meu pai Lógico Eu tinha uma vida boa, né? Viajava o mundo todo Tipo assim Conheci muitas pessoas Por causa do jiu-jitsu Comunidade de jiu-jitsu É muito É muito divertido, né? Qualquer lugar do mundo Se você conhece alguém Que faz jiu-jitsu Vem aqui na academia Conecta, né? É, conecta muito É, não tem essa rivalidade Que a minha tem Entendeu? Jiu-jitsu é muito mais familiar Tipo Comunidade de jiu-jitsu Então, eu cheguei Uma hora que Tipo assim 21 anos 22 Eu meio Tipo Conquistei tudo Eu queria meio viver um pouco, né? Tinha uma época de rebelde Assim Rebelde, né? Tipo Sozinho Você estava ganhando seu dinheiro Tinha conquistado meus títulos E eu falei Ah, eu quero viver também Entendeu? Então, tipo Eu acho que é super normal Isso acontecer Porque Você está desde pequena Naquela parada Tipo De uma alta performance Absurda Sempre treinando Abidicando de muita coisa E você devia olhar o pessoal E falar assim Pô, eu queria estar vivendo mais isso Eu queria Eu vejo meus amigos Eu tive um pouco disso também Quando eu jogava futebol, né? E eu tive um pouco disso também Então, eu tenho meio que uma noção De como que é você abdicar de tanta coisa E chega uma hora que você surta, né? É Você acaba surtando Exatamente É E isso acontece muito com atletas Que é tipo assim Atleta que vem de criança, né? Tipo Meio criado assim Que eu acho que chega uma hora que Você tem que tomar muito cuidado Até eu com minha filha também Eu boto ela Mas assim Eu tenho medo de forçar demais Entendeu? Porque Né? Eu tive minha época assim A festa Não sei o que, né? Você é independente Tem suas coisas Eu moro no Brasil Isso, aquilo Mas minha filha Quando ela, né? Daí eu fiquei grávida Daí isso me deu um foco, assim, né? Porque bem ou mal Você sozinha Você pode comer miojo Você pode ficar assim Dinheiro Viver assim Mas quando tem uma outra pessoa, né? Que depende de você Você, opa Tá, agora eu vou pensar duas vezes Eu quero minha filha Eu quero minha filha me ver desse jeito Tipo É festa toda hora Não sei o que Entendeu? Eu quero Quero conquistar Tudo bem Posso até ir pra festa e tudo Mas eu vejo o resultado nas lutas Tipo, eu tava vendo Meus treinos Não tava rendendo tanto Tá, isso já é dinheiro menos Porque talvez sua chance De ganhar a luta Fica menos, entendeu? Então, assim Minha filha virou Minha responsabilidade Virou, né? Mudou minha vida Direcionou todo o foco, né? Pra cima dela Pra visão dela Pra mãe, né? Exatamente Entendeu? Então, assim Foi bom Ainda existe a Marquinhos Que gosta de dançar Gosta de funk Gosta de tomar drink Gosta de ter minhas coisas Mas é equilibrado, né? Agora, entendeu? Então, é bom Existem meus gostos Gosta de surfar Gosta de viajar Gosta de comer É uma coisa que a gente Que tem que bater peso, né? A gente tem que ficar de dieta toda hora Então, a gente abre Até hoje A gente abre mão de muita coisa, né? Mas tem o equilíbrio de tudo, né? Pode falar Não, pode falar E como que funciona Essa parada de assim, ó Você acabou de lutar Tem duas semanas que você lutou Agora, acredito que você tá num off Ah, isso E aí, como que funciona essa trajetória? Assim, geralmente a luta do UFC É a edição de quantos em quantos meses Tem um prazo ou não? Tipo assim, ah, aconteceu agora Daqui a pouco tem alguma coisa em cima Eu já tenho que estar preparado Ou não? Eu sei que agora eu tenho três meses Eu posso ficar um off Daqui a pouco eu volto a treinar Como que funciona essa relação entre Posso dar uma quebradinha Comer um doce E daqui a pouco totalmente regrado É, não É difícil porque assim É um business, né? Sim É uma empresa, né? Então assim O mais que você consegue ganhar dinheiro pro UFC É o mais que eles vão querer botar você pra lutar Então começa tipo assim Assim que você entrar no UFC Você tem mais chance de lutar mais vezes Porque você ainda não tem seu rank Você não tá ranqueado Você tem muita opção pra você lutar Então eu, eu tava lutando três, quatro vezes um ano Então não tinha muito tempo pra você poder, né? Sair da dieta Você acabava de lutar Já meio voltar Porque você ia lutar daqui a dois meses, entendeu? É, mas você lutava com adversários Talvez que não são ranqueados Tá todo mundo meio no início ali Como você vai subindo os ranks Daí você já tem menos opção, né? Você, sei lá Você é sétima do rank Você não quer lutar com quem não tá ranqueado Você quer lutar Seis, é, pra cima Porque aí vai chegar Botar você lá pro cinturão Digamos que no mesmo nível É, é Que é alguém que vai te botar lá na frente Só que talvez Número quarto Quarto não tá disponível Entendeu? Então você fica mais na espera É, não tem tanta opção Então acaba baixando pra dois vezes no ano Dois vezes no ano é tipo o ideal Até pros campeões Eles, tipo Na maioria das vezes Dois vezes no ano, assim Mas o mais dinheiro que você traz pra eles Mais que eles já querem botar você pra lutar de novo Então, assim Fica nessa, sabe? Tipo Você vê o que você quer e usar você Às vezes a gente pode chamar Tem em cima da hora Cinturão Inteirinho Quer? Entendeu? E dá pra você buscar uma luta? Tipo assim Eu tava assistindo a série do McGregor E ele ficava apontando, né? Ele falava Eu quero o Khabib de novo Que não sei o que O Khabib até aposentou e tal Depois que ele perdeu Mas, tipo assim Dá pra você buscar Aquilo é real mesmo? Sim, sim, sim Até, tipo, o Antônio mesmo Depois ele fala Ó, chama a Rose Vamos ver A gente já vai, tipo assim Meio olhando lá Quem seria uma luta boa Entendeu? Pra depois Porque É igual É business Então, até os fãs Se você bota Jogar nome lá no ar Entendeu? Daí a galera começa a pilhar nisso Aí não tem como você negar Entendeu? Ou você já vê Caraca, a galera tá gostando dessa luta mesmo Mas se você não falar Como é que Você vai ficar na geladeira, né? Você tem que colocar aquele semente Lá na cabeça das pessoas Como será que vai ser Ela luta desse jeito Ela também só luta desse jeito Será que vai dar um É Mas ainda quando você chamar nome Já parece Não que tá encarando Mas, tipo, desafiando, né? Então a galera A internet ainda fulmina, né? A internet É Eu quero saber Tipo assim A preparação Pra você bater peso Como é que é? É puxado? Treino? Poxa, o treino O treino de MMA é difícil Você, tipo assim Maioria 90% dos seus treinos Do seu dia a dia Você tá com dor Você tá sempre com dor Porque é muito pancada, né? Pancada, pancada Você tá tomando chute Batendo Até batendo dói, entendeu? Tipo Sua mão machucada Mas Eu Eu sou diferente do que os caras, né? Os caras Eles cortam muito peso Tipo Eu perdi, sei lá 7, 8 quilos Em um dia Sabe? Eu não consigo fazer isso, sabe? Eu não bati peso uma vez Por 3 quilos E, nossa Passei vergonha Eu fiquei, tipo A galera falava disso Isso era antes da minha filha nascer, né? Eu falava Meu Deus A galera tá achando Que eu não sou responsável Não sei o quê Foi no Rio? Foi no Rio É Daí, nossa Passei vergonha Daí eu fiquei meio traumatizada Com isso Eu fui tentar fazer Esse negócio de água Mas acho que eu fiz o cálculo errado Eu tinha mais gordura Do que músculo Então Não soltei água É um sim Isso aí Daí eu engravidei A Mua Ela sugou tudo de mim Músculo Gordura também Então foi bom Mas meu corpo Deu uma reiniciada Só que eu tava sem músculo Agora Depois de 4 anos Eu tô começando Voltar músculo Ganhar músculo Ganhar músculo Ganhar músculo Que Pelo que eles estão me falando Vai sair mais água Então a gente tá começando A voltar a essa ideia Que tem bastante na MMA Porque você pesa um dia antes De desidratação Acho que falaram É Então Essa última luta Eu perdi O que foi? Umas 3 quilos Eu acho Foi o que? 7? 8? 3,5 3,5 É 3,5 De Quilos No dia No noite antes Só tipo de sauna Banheira Coisa assim Eu chorando Compreendo Mas comparado Com os caras Eu perdi muito mais Mas desde que eu perdi Que eu não bati peso No Rio Que eu voltei A fazer esse negócio De desidratação Mas a gente tá nesse Trabalho De ganhar massa muscular Então agora Meu coach Rogério Camuas Vai voltar pra cá Ele vai vir em 3 meses agora Antes da minha próxima luta Pra aumentar seu músculo Pra aumentar o músculo Pra ser mais fácil ainda E chegar no próximo dia Porque mais água você pede No dia seguinte Você tá grande Você tá bem Tá forte Volta né É Volta tudo E eu vi Na minha última luta Como faz diferença Parecia Tipo um adulto Batendo na criança Mas também Tiva assim Eu voltando a ver Eu em cima dela Ela era muito pequenininha Sabe E eu tipo E a gente bateu O mesmo peso No dia antes Eu muito grande Eu falei Caraca É Faz diferença né E o emocional Já também já supera né Você fala Tô muito bem É a confiança Tô muito bem né Imagina você abraçar A menina minha Tentando mexer Eu vou assim Não Não vai em nenhum lugar Não vai em nenhum lugar Ela sabe um pouquinho De Gil também Pra abraçar alguém É Mas foi bom Foi legal E como que É um estudo Antes de uma luta Cada luta Acredito que deve ter Uma estratégia Tipo Ah essa daqui É mais forte no Gil Essa daqui é do boxe Essa daqui é não sei o que Como que é essa parte De estratégia Você fala assim Eu vou no meu jogo Ou eu vou contra ela Entende Sim Posso só dar uma complementada Eu tava vendo A sua última luta Com a Gil Quando ela dava o jab direto Ela baixava Aquilo foi estratégia Ou foi o corner Falando pra você Ela tava Quando ela fazia o pêndulo Foi o corner falando Entra com a joelhada Entra com a joelhada Ou você percebeu aquilo Durante na luta Então Ele estava falando pra mim Tipo Em vez de fazer cruzados De começar a bater reto Sabe Reto porque Acho que eles viram Que ela tava Né É Baixando É bastante Então Vai no meio Tipo De levantar ela Upper Coisas assim Entendeu Isso eles falaram Mas quando eu acertei a joelhada O coach só falou Ah manda um direto No barriga Assim que Daí assim que ele falou Ela já foi mandar pra barriga Daí foi Ela falou Ah vou mandar joelho Então né Daí ela foi E eu acertei Eu falei Caraca Entrou É Eu escutei o coach dela Mandar E ela foi fazer Bem na hora Entendeu Tipo assim Ela não deu uma Tá bom Tá escutando Eu vou mexer aqui Depois Ela foi bem na hora Que ele falou E eu Eu falei Eu acho que ela vai mandar Porque ela mexeu assim E eu acertei Entendeu Mas meu coach Não tava me falando Ah vai no meio Só não falaram Tipo assim De joelho na hora Mas a gente tava treinando Bastante joelho Ajoelhada A gente tava treinando Bastante tipo Chute de frente Assim Na cara assim Tudo que aconteceu Na luta A gente tava treinando Que tipo assim Voltando pra O que você perguntou Também Eu Isso que é mais louco Porque eu até essa luta Eu entrava na luta Querendo fazer meu jogo Tipo assim Independente do que ela fazia As aulas faziam Eu vou lá Pra levar pro chão Então assim Eu tava indo lá Pra fazer minha estratégia Meio cega Sabe Honestamente Tipo assim Ah eu vou fazer O que eu quero fazer Não entendendo O jogo da menina Não botando uma estratégia A estratégia era Levar pro chão Não sei como Eu vou fazer isso Mas eu vou levar pro chão Entendeu Eu não Não tinha tanto Essa coisa de estudar Menina Agora essa luta Que eu entendia Eu acho que Esse vem com Amadurecimento De atleta De chegar realmente O nível de campeão Ou campeã É de realmente Entrar com a estratégia E impor sua estratégia Entendeu Independente com quem for Mas assim Entendendo também O que Tipo assim Por exemplo A minha estratégia Nessa luta com Angela Hill A gente tava A gente achou Que ela ia andar mais Entendeu Mas ela acabava Entrando no meio Ela entrava na briga comigo Ela ia pra cima E a gente achou Que ela ia ficar Naquela Bater e sai Bater e sai Bater e sai E foi completamente Eu fui surpreendida De ela ter entrado Mas eu gostei A gente continua igual É mais ou menos Seu estilo Seu estilo também Pra cima Pra mim é melhor Pra levar pro chão Eu não quero ficar Correndo atrás Difícil pra mim Correr atrás Toda hora Andar Andar Eu não tenho Essa coisa de andar Eu tipo Quanto mais em cima Pra você É A gente quer agarrar Então quando você Vem pra mim Eu consigo tomar Eu tenho um queixo Bom Não quero falar Que eu tenho queixo bom Pra soltar a mão Mas tipo assim Eu aguento Eu aguento o soco Sabe Mas Ai valeu Obrigada Mas É Esse que eu vi A diferença com isso Entendeu Tipo Agora eu entrei Com essa estratégia De entender Como Eu nem treinava Na real Minha estratégia Antes das lutas Entendeu Tipo assim Treinava O que a minha trocação Eu achava que Poxa Pra lutar com as melhores Do mundo Tem que estar bem Pra mais na trocação Porque Vai demorar Pra eu chegar No meu nível de jiu-jitsu Né Que eu tô fazendo 10 e 3 anos de idade Né Só que Eu não tava treinando O que eu tenho que fazer Na luta Que é Ganhar a luta Ganhar cada round Cada luta É um É um jogo diferente Né Digamos assim Então tipo Às vezes vai ser Uma luta Já aconteceu Tipo assim Ter uma luta Que as duas Eram duas Muito fortes No jiu-jitsu No UFC Eu digo E aí tipo assim Você falou assim Nossa Eu tava treinando Outra parada Igual você falou Que às vezes Não via muita estratégia Não Eu tava treinando mais Sei lá Mais boxe E tal E ela era Sei lá Do Gil Por você não estudar A adversária E aí na luta Você se surpreender É tipo assim Eu lutei com a Virna Jandiroba Que é da Bahia Que é uma brasileira Dura também E ela do chão E ela tem várias Finalizações também Eu tava confiante Que se a gente for pro chão Eu consigo ganhar dela Porém Ela era uma menina Que tipo assim Como ela esperta no chão Tipo ela não era igual As outras Que é da trocação E cai no chão Igual o peixe fora d'água Ela sabe Que ela tá fazendo No chão Ela não era uma menina Assim que era bom Eu cair por baixo Porque aí Só cinco minutos A cada round Então vamos supor A gente cai no chão Eu cair por baixo Com três minutos Daí tipo assim Dois minutos Ela pode ficar em pé Só me segurando Ou em cima Só me segurando E perder a round ali Entendeu Então é meio riscado A gente acabou ficando As duas em pé Entendeu Eu acho que ela Não se garantiu No chão comigo Como tipo assim Eu me garantia Mas eu queria soltar a mão também Entendeu Sabe Eu acho que a minha trocação É melhor do que dela Porque eu tô treinando Muito trocação Daí ficamos nós duas Do chão Trocando em pé É a luta toda Entendeu Quebrei o nariz Foi tipo Foi a luta da noite Assim sabe Mas foi uma coisa que Nós duas do chão Acabou ficando o tempo Todo em pé Mas eu acho que Os dois queriam ver Quem era a melhor A minha primeira Primeira vez Eu acho que eu vi você lutando Eu acho que você tava lutando Acho que foi 18 ou 17 Você tava lutando Com a Cooper Ah Amanda Cooper Foi no Rio Foi no Rio É tipo assim Foi a primeira vez Que eu vi você Eu falei Caramba A trocação dela É pesada Mano Ela deu um direto Ela deu um Ela deu um direto Na Cooper Que ela balançou assim Ela já jogou pro chão E eu acho que você finalizou Com o Mataleão Eu falei Caramba Ela é muito boa na trocação Aí depois que eu fui descobrir Que ela é do Gil A especialidade dela é do Gil Aí eu falei Como assim Eu sou pesadíssima Mas por isso que o chão é bom Entendeu De ter isso Tipo essa carta na manga Pra quem é do chão Quando você tem isso Tipo Às vezes até as melhores trocadoras Ah obrigada Fica à vontade Às vezes até as melhores trocadoras Elas ficam tipo Com receio de soltar a mão Porque Você chega perto o suficiente Pra realmente dar soco Né Entrar nesse Esse área de contato mesmo Já é tipo assim Já tá perto o suficiente Pra gente levar pro chão Né Então assim O jiu-jitsu salva demais Entendeu Quando as meninas falam Putz Eu não posso ir pro chão Com essa menina Aí elas acabam Sendo mais receosas Assim Não solta tanta mão E a Amanda Cooper Que era de boxe Né Eu vi que ela ficava tipo Muito ligada na queda Entendeu Daí Bom Entrou minha mão Que tipo Bem mal Surpreende as meninas Né Porque elas não estão Esperando que eu tenha Uma trocação Mas eu estava só treinando Trocação E isso é a importância De você estar sempre evoluindo Em outras coisas Porque ninguém sabe O seu off Ninguém sabe O que você está treinando No dia a dia Então quando chega na hora Da luta Você se surpreende O MMA é muito Ele é muito particular Peculiar por causa disso Porque todo mundo Tem uma especialidade Tipo assim Um é bom na trocação Até bom no Gil Outro sei lá Tipo é bom Soca a perna Tem um chute Que um alcance muito grande É Não é difícil Alguém no MMA Tipo assim Não tem uma Especialidade É uma especialidade Ou tipo assim Talvez não vem de uma esporte Assim Tipo boxe Mas tipo assim Ou vai ter um overhand Forte Um golpe Tipo assim José Alda chuta pra caramba No meu time Tem muito bom chute Sabe É difícil você ver Um atleta que não tem Pelo menos uma Uma coisa que é deles Se destaca É Ou se for golpe Ou se for estilo Ou se for uma coisa assim Entendeu Eu acho que as meninas Conseguem muito mais treinar Uma estratégia pra mim Como eu sou do chão E elas ficam muito Treinando o campo todo Defesa de queda Como ficar em pé De novo Eu Por isso eu acho que Eu tô evoluindo tanto Porque eu Assim Quando eu luto É eu contra eu Entendeu Eu nem luto muito Contra a menina É eu tentando ser melhor Do que eu era antes Entendeu Tentando Ganhar na grade Agora eu entendo Que miminha tem grade Entendeu Antes pra mim Pra mim Era só da Thammy A minha grade Era tipo assim Ai Nossa As meninas Ficam tipo E usando a grade Pra ficar em pé E usa a grade Pra não cair no chão É difícil Pra mim Eu via a grade Como meu inimigo Entendeu E hoje Eu entendo que Tipo assim Se a gente Vê no chão A grade Tipo igual Só que em pé Entendeu Tipo assim Então eu consigo Pressionar Eu consigo ganhar Com a menina grade Porque eu tenho que Entrar no desespero De levar pro chão Não Deixa eu ganhar aqui Bata aqui Tô com pressão aqui Tô com controle aqui Deixa eu usar a grade Faz parte Entendeu É MMA Deixa eu lembrar Que é MMA Usar tudo Né Usar tudo Você pode a seu favor É Porque elas com certeza Estão treinando Defesa de queda Então Nenhuma delas Dos top 5 Vão cair fácil Entendeu Só eu Se eu for boba Eu vou achar Que eu vou chegar lá E quedar elas facilmente Elas estão Bem treinadas Melhor do mundo A gente é top 5 No mundo Entendeu Então elas tem Defesas boas Então deixa eu ganhar Hando aqui Vou gastar minha energia Toda pra levar pro chão Só porque eu sou do jiu-jitsu Não Vou mostrar que eu consigo Ganhar aqui Cotovelada Ajoelhada Manter Deixa ela cansar Porque com certeza Eu pressionando ela Ela vai cansar muito mais Que ela tá Pra sair Que eu tô perdendo Tem que sair É O round tá acabando É Vou ter que chegar No próximo round Correndo atrás Pra tentar ganhar Entendeu Então Esse jogo De fazer a menina Entrar no meu jogo De ter que correr atrás Se ela quiser ganhar Se ela não quiser ganhar Tá de boa Vai ficar correndo Então a luta toda Mas agora que eu tô entendendo isso Porque pra mim era desespero Entrava Ai grade Chegar na grade Nossa Eu não vou conseguir Tentava que dar Gastava energia Agora não Agora eu fico calma Deixa eu bater aqui Deixa ela sair Eu tô ganhando Então calma Tipo Cega o plano Esse controle emocional Tem que ter E é fundamental Pra você chegar Pra você ter a mentalidade De campeão Porque se Eu imagino Igual você falou assim Na hora que ela foi Dar o soco em você E você entrou Com a ajoelhada Você falando Parece que assim Foi tudo em câmera lenta Mas na hora são milésimos De segundos E você só fala assim Ela vai dar agora Toma Então meu Tipo assim Muito doido A tranquilidade Que você tem que ter E a percepção De tudo que tá acontecendo E tal Eu tô chegando nisso agora Eu acho que também Porque ela não batia tão forte Porque assim Eu não sou muito acelerada Tipo assim Não que eu tô nervosa Mas Meu jeito Tipo assim A luta bem ou mal É tipo assim Ou Ela vai bater em você Ou você vai ter que bater nela Entendeu Tipo assim Meu Sua defesa tem Eu acredito Sua defesa tem que ser ataque Entendeu Porque se você fica muito na defesa Tipo Ou você vai perder Você vai ficar correndo atrás Correndo atrás É difícil Entendeu Então pra mim Meu jeito de lutar Eu prefiro Bater em você primeiro E faz você Tipo Ficar tipo Se defendendo E tipo Precisa não correr atrás Do que Eu ficando muito calma Deixa você se sentir confortável E vem pra cima de mim Eu vou estar na minha Zona de desconforto Eu prefiro estar na minha Zona de desconforto Eu pressionando Eu botando no jogo O ritmo Do que a outra pessoa Então assim Só que No momento que você Toma um soco forte Entra na emoção Você vai Caraca Eu tô numa briga Não tem como pedir pra abrir Lá e sair Não, não, não Eu tô bem Eu não mudei de ideia Não tô sentindo bem Eu tô um pouco dolorida Acho que eu tô com dor de varrir Não, não tem como Depois que fecha lá Minha outra luta Que eu tinha Uma da rota A primeiro soco da luta Era uma chinesa A primeiro soco Que ela me deu Foi tipo Um over assim Chegou no seu olho Muito forte Muito forte Foi um dos socos mais fortes Que eu já senti na luta Eu não tinha nem Aqueci Aqueci antes Mas na luta Caraca Cinco rounds também Caraca Primeiro soco 25 minutos Com esse soco aí Meu Deus Tipo É meu olho Ficou embaçado Por uns 45 segundos Eu tava pensando Tudo isso Na hora da luta Caraca Muito forte Vou ficar 25 minutos Com esse menino Que bate forte pra caramba Tipo Nossa Será que ela vai me nocautear Eu acho que vou tomar um nocaute Hoje Tipo Olha a cabeça Como vai longe No meio da luta Nossa Eu tenho que demonstrar Que não senti Tipo Você tentando Fechar sua cara Fingir Mas na real Na sua cabeça Nossa Eu não tô enxergando nada Nossa O que Sabe Tudo isso Passa na sua cabeça No meio da luta Entendeu Então Só agora Que eu tô começando A ter essa calma Tomara que eu consiga Na próxima luta Ser forma mini Que bate forte Não entrar naquela emoção Manter a calma Entendeu Porque realmente Quando você tá mais calma Você consegue ver Muito mais coisas Acho que isso na vida Pessoal também Na nossa vida Com certeza Às vezes a gente fica irritado Com as coisas Estressado A gente acaba Perdendo visão De certas coisas E quando você Mantém a calma Você consegue Achar a solução Melhor Ver Quais são os melhores Caminhos Talvez Quando você tá Estressado Nervoso Você acaba Ficando sério Você fica mais explosivo Acho Com a maturidade Com a maturidade Você fica um pouco mais calmo Quando você não tem tanto Você fica mais emocionado Mais explosivo Ah meu Deus O que vai acontecer Sim Tem que ter Na luta Ainda mais Tipo assim Mas é uma coisa Você tá fazendo isso Putz Meu carro bateu Meu Deus E agora O que eu vou fazer Perdi meu carro Outra coisa Você tá na luta Que é um segundinho Milésimo Que muda tudo Muda todo o jogo É Só que tipo assim Meu coach de trocação Ele tava trabalhando muito isso Tipo assim Tá mais calma Pra eu ter uma visão de luta Porque assim Eu lutava Acabava um round A gente só tem um minuto De descanso É muito pouco É rápido E eu sentava assim E eu falava E aí eu ganhei esse round Entendeu Tipo Você ainda vai gastar um minuto Do seu minuto Perguntando se você ganhou round Não pode Tipo assim Campeão no mundo Não pode Você tem que acabar o round Saber se você ganhou Se você tá perdendo Ganhando Você tem que ter essa noção Tem que ter essa visão É porque você vai contando No meio da luta É Deixa seu Deixa um minuto Pra seu coach tá te Orientando As coisas que tem que fazer Pra melhorar Sabe Tá acertando isso E isso Sabe Não E aí eu ganhei Esse round Como é que Sabe Eu não tinha nem noção Eu tava lutando cega Honestamente Só que é uma coisa boa também Que todo mundo fala Que eu tenho Sabe Que é coração Que não Não são todos Tipo assim Eu acho que metade Dos lutadores do AC Se eu não fosse Só pelo dinheiro Não estaria lutando Não lutaria Porque é muita É muita dor Tipo assim No corpo Muita Muita coisa Que você passa Os fãs Mesmo de MMA Tipo assim Uma hora eu te amo Outra hora eu te odeio Entendeu Tipo assim Se você perder uma vez Já era Até você reconquistar os fãs Sabe Tipo assim É um esporte que Tipo assim Você tem que fazer Porque você ama mesmo Entendeu É uma coisa que eu acho Que pessoas falam de mim Que eu tenho esse coração Que Né A gente fala Tipo se fosse vida ou morte Que nem os gladiadores Metade deles ali Não fazia Não Tô de boa Vou fazer outra coisa Entendeu Tá lá lutando Pela sua vida Entendeu Tipo É meio isso que eu penso Quando eu tô lá lutando Entendeu Eu esqueço que eu sou mãe Sabe Antes das minhas lutas Eu tava saindo né O cara passa vasolina Em você e tudo Antes Deu um abraço Nos meus coaches Eu falo Quer dar um abraço A nossa filha Eu não Minha filha Eu tipo Não 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 Nem fala sobre ela Agora Porque Imagina É Me dá um abraço Vai dar aquela amolecida Em você Você vai ver Você não Aquele momento Me dá 25 minutos Que eu nem lembro Que eu tenho filha Entendeu Tipo assim Todos os dias No meu treino Ela é a minha motivação Sabe Tipo Chega em casa Ela dormindo Sabe Eu poxa Queria passar tempo com ela Sabe Mais tempo Né Eu quero tá tipo Sabe que eu não quero ficar em casa Vendo desenho com ela Abraçadas Eu quero Mas eu tenho que ir lá no treino Tenho que tá tomando Soco dos caras Entendeu Tipo suando Doendo O corpo doendo Sabe Tudo isso tô fazendo pra ela Mas na hora da luta Não quero Sangue no olho Eu já dei um abraço Lá no hotel Antes de vir Entendeu Eu dei um beijo Dei um abraço Falei Mamãe vai lutar Vamos lá Mas antes da luta Não Nem me mostro ela Porque vai coração Você tem que ser Sangue no olho Como que ela luta Com esse jeito É Então exato Dá pra ver Ela é uma forra Ela fala Um coração bom Parece Fora do octógono Porque fechou o octógono Já era Já virou um leão Eu queria te fazer uma pergunta Qual que é a maior diferença Que você sente Na hora que são Três rounds Pra hora que Tipo Cardio principal Tipo cinco rounds Como que é Tipo assim Muda a estratégia Quando é cinco rounds Você dá uma segurada Enfim Três rounds Não já vou pra cima Já vou acabar logo com isso Como que é Tem uma diferença muito grande Tirando o cansaço Tipo Que vai ter Eu acho que é assim Depois que você vai Pro cinco rounds É muito difícil Você voltar pro três Porque três passa muito rápido Você fala Caraca Não pode errar nenhum round Entendeu Porque Sabe Se você errar um round Tipo o primeiro round Por exemplo Você perdeu Mesmo se for tipo Dez a nove Entendeu Mas você já fica Naquela pressão Tipo É uma pressão Em você mesmo Caraca Eu tenho que ganhar As próximas dois Entendeu Eu sei Passa rápido Você acha que não Mas cinco minutos Tá Começa Nas minhas lutas Não Porque eu já começo Os primeiros Dez segundos Pra cima Minhas meninas Caraca As minhas As minhas Que são inteligentes Que mantém a distância Só bate e sai Luta mais assim Na pontuação Tive assim Três rounds Eu falo Caraca É muito fácil De elas poder Controlar isso E ganhar só no ponto Então por isso Assim Cinco rounds Pra mim É bem melhor Tive três Três de cinco minutos Essa luta Agora minha última Era pra ser três Mas de última hora Eles botaram Pra luta principal Mudou É E você trouxe a vitória A vitória ainda É Olha o Brasil Aê Mas assim Eu acho que é mais Disso mesmo Tipo essa parte De três rounds Você não pode Tipo Ficar pra trás Na pontuação Entendeu Tipo Tem que estar Sempre um passo Na frente com três rounds Mas Não cansa muito Pelo menos Meu treinamento Meu coach Ele bota Muito treinamento físico O treinamento É muito mais intenso Do que a própria luta Em si Porque você fica Você passa muito mais tempo Treinando Se preparando Pro momento da luta A luta chega a ser até rápida Sim Exatamente É tipo Você chega Ai eu quero lutar logo Tipo assim O campo é tipo Dois, três meses Entendeu De só pensar na luta Só pensar na luta Só vendo a menina lá Todos os dias Tipo vendo os vídeos Vendo as lutas Eu pelo menos Eu fico vendo minhas lutas Fico vendo as lutas dela Fico vendo as coisas Que eu faço certo Coisas que eu faço errado Fico vendo as coisas Que ela faz Eu fico É respirando É as pessoas que eu gosto Tipo assim Assiste McGregor Assiste Cabib Assiste Eu começo a assistir Todo mundo que eu gosto Estilo Entendeu Tento pegar umas coisas Na academia Sabe É Chega uma hora Que você não pensa Você não quer pensar mais Na luta Você só quer lutar Chega Vamos acabar com isso É Porque você sabe Que a menina Não vai ser mais difícil Do que no treino Você não vai Tá bom Pior escolha O que? Vai me nocautear Não sei Eu nunca vou nocauteado Mas assim Tomara que não dói Tomara que não Mas não vai saber não Esquenta não Que não vai saber Não vai Tipo a chinesa Que eu perdi Ela acertou uma Que foi a primeira vez Numa luta E que eu bombeei Só que não doeu Graças a Deus Tipo assim E esse do olho Só fica embaçado Mas não nocauteou Eu fico pensando Como que você toma um soco Desse e você fala assim Pra mim Não doeu Não doeu Como? É muita adrenalina Muita adrenalina Vai lá em cima Tipo assim Você não sente nada Você só sente pancada É só impacto É só impacto Você escuta barulho Você sente assim Tipo impacto Mas não dói Mas juro Assim que acaba O último round Tipo antes de levantar o braço Você já tá com dor Sai Tá tudo doendo A mão Entendeu Você tá andando lá Pro juiz Levantar seu braço Já tá tudo doendo É Várias vezes Eu já tô tirando minha luva Galera Acho que eu vou aposentar Eu falo Não Eu só não aguento mais minha luva Aqui que tá doendo Pra caramba Eu já quero tirar tudo Tá doendo Sabe Mas a chinesa que eu lutei Ela acertou aqui no meu queixo E foi aquela coisa Tipo Porque tem vários tipos de nocaute Tipo Tem aquela que desliga você Esse aqui Ela acertou assim No queixo Que né O pescoço faz assim Eu tava em pé E nessa que eu tava em pé Eu fui tipo Tentar andar E parece que tipo Cortou O conexão Né Da minha Do meu cérebro Pro minhas pernas Então tipo assim Minhas pernas não estavam andando Entendeu Só que eu tava Consciente Consciente de tudo É Mas não tinha Minhas pernas Assim Eu tentando andar Não consegui Eu falei Caraca Tipo Foi meio um desliga Né Eu poderia ter caído Né Caçando eu não caí Mas tipo Foi bom Tipo De sentir Que ainda Tá Eu ainda tô indo pra frente Ainda tô aqui Ainda recuperei Entendeu Tipo Andei um pouco Né Rodiei um pouco Mas voltou Entendeu Então assim Foi bom de ver isso Passar essa adversidade Entendeu Tipo Não tem nada Que te prepara pra vida Mais que isso Né Passar a adversidade Lógico A gente tava falando De contato físico Né Mas Né As pancadas da vida Né As coisas difíceis Que a gente passa Você pensa assim Se você não te mata Te fortalece A gente continua Entendeu É Exatamente A alta performance Exige muito isso Né Igual você falou Que tipo assim Pô Acabou a luta Se relaxa Mas você não aguenta Mais nada Não aguenta nem Tipo Levantar o braço Né A alta performance É muito disso Né Você tá no seu extremo Tá no seu limite Mas não desistir Né Sim É loucura Porque A diferença também Entre jiu-jitsu e MMA Tipo jiu-jitsu Tem um mês Que tipo assim Às vezes eu luto Com a mesma menina Três, quatro vezes Um mês Entendeu Porque a gente vai No mesmo Mesmo campeonato Vai tipo Vamos supor Eu tô jogando Baixa né Mas tem dois campeonatos Um San Diego Open Que é um campeonato estadual Vamos supor E um Panamericano Né No mesmo mês Tá E eu e ela A gente vai lutar As dois Talvez a gente tá Na mesma categoria Então a gente luta No peso E daí talvez a gente Até luta no absoluto No mesmo dia Então pode ser A gente faz isso No mesmo Nos dois campeonatos Então assim Eu posso lutar Com a mesma menina Quatro vezes Em um mês Entendeu E assim Vai ter as vezes Que eu vou ganhar Vai ter as vezes Que eu vou perder Essa coisa de perder E ganhar Lógico Eu quero ganhar Mas tipo assim Jiu-jitsu traz isso pra você Tipo uma derrota Não muda Se você é boa ou não Todo mundo sabe Que você é boa Entendeu Tipo todo mundo vê Dá valor à sua técnica Dá valor Quer ver se a próxima Vai melhorar ou não Quer ver tipo Caraca Já tá dois a dois pra elas Em mão Vê quem vai ganhar Entendeu Não é menina não É tipo assim É muito o seu recorde Seu recorde Tipo pra eles é Uma derrota Mas já tem Sabe Eles querem ver Quem chega lá Com 28 vitórias E zero derrota É uma diferença Então acho que Acaba travando um pouco As pessoas Porque a vitória É muito importante Óbvio A vitória é importante Mas tipo assim Tem que ter Esse coração Perde a essência Exatamente Você perde um pouco A essência Porque você tem que Tá lá tipo assim Pra dar tudo Entendeu Até assim Meu ex Meu outro relacionamento Que eu tava Meu ex Marido Tipo assim Passava até Um negócio que Tipo assim Depois da minha luta Ele ajudava Com a filha E tudo E daí tipo Depois da luta Tinha uma luta Que eu operei Meu joelho Porque eu rompi Meu joelho Na luta Tinha outra Que eu quebrei Meu nariz Eu operei Meu nariz Então assim Ele já tava cansado Tipo de ajudar Durante o campo Assim De todo o treinamento Daí acabava a luta E ainda precisava Fazer cirurgia Ele Caraca Ainda precisa ajudar Você Ainda não sei o que E daí Eu ficava tipo assim Imagina Eu começava a me travar Mesmo Porque eu ficava treinando Treinando tanto Porque eu ficava Não porque eu queria ganhar Eu treinava tanto Porque eu falava Nossa E se eu ganhando Perdendo Eu tenho que tipo assim Não posso nem tomar Eu não posso me machucar Porque daí vai ficar bravo Que não sei o que Você não pode lutar assim Você tem que lutar Sabendo os riscos Óbvio você treina Pra tentar Minimizar Minimizar Mas eu não posso lutar Tipo assim Travado Tipo com medo de perder Com medo não Tem que lutar Com vontade de ganhar É a sua profissão É o que for Focada pra luta Eu não tô lutando Pra não perder Eu tô lutando pra ganhar Entendeu Eu acho que muitas pessoas Perdem essa essência De lutar pra ganhar Não pra não perder É porque acaba virando Um business também É um business Então tipo assim O pessoal só quer ver vitória Vitória, vitória, vitória Vitória é o que você falou O MMA é muito disso Tipo assim A partir do momento Que ele perde O pessoal já balança Perdeu a segunda O pessoal Aí já desacredita Tipo assim Como se Toda a sua história Que você construiu É tipo assim Desaparece-se E a gente é humana A gente passa dificuldade A gente tem estresse Normal De contas De Sei lá Depressão Ou sabe Saudade da família Sabe Imagina Tem vários atletas Que estão lá Tipo assim Em outro país Correndo atrás do sonho Longe da família Sabe Passando dificuldade Tipo Talvez abrir mão De muita coisa Que tinha Por exemplo No Brasil Uma vida confortável Pra vir pra cá Pra correr atrás de sonho Entendeu Então assim Tá bom Ah mas você treina pra isso Você luta Você ganha pra isso Ah mas Até você ganhar Que vale a pena Tipo que nem McGregor Que são poucos Que ganham isso aí Entendeu Demora Entendeu E tipo É difícil E mesmo quando tá ganhando Tudo isso aí Tipo assim Pra viver na alta performance É muito puxado Tem que ter um emocional Muito de ferro Porque você tá Todo dia dando 100% Todo dia dando 100% É diferente tipo assim Eu vou pra Sei lá Vou dar um exemplo Bem bobo Tipo assim Eu vou pra academia E faço minha dieta Eu errei na minha dieta Tudo bem Tipo não tem problema Mas agora Eu não tô no 100% Agora tipo assim Um atleta viver disso O emocional tem que tá Muito travado Ainda mais longe da família Longe Com a diversidade Que vem de fora Tipo De pessoas ao redor E tudo mais É puxado Eu vou te falar outra Ainda tem isso Que você vai dar Seu 100% E vai ter vezes Que você ainda vai perder Entendeu É E ainda você tem que ter Cabeça mais forte ainda De não desistir De não falar que não vale a pena De manter Porque eu mesma Já treinei tipo assim Seis meses Eu dei tudo que eu podia Tudo que eu podia E ainda perdi E eu falei Caraca Então acho que não tenho O suficiente pra estar aqui Entendeu Eu pensava assim Poxa Acho que melhor eu voltar pro jiu-jitsu Entendeu Porque eu não queria estar fazendo Pra mim não vale a pena Passar por tudo que eu tô passando Pra ser só mais uma Entendeu Pra ser uma atleta Ou lutadora Que a galera Ah É legal de assistir Entendeu É divertido Mas tipo assim Eu tô ali Tipo Sabe Quando eu parar de lutar Todo mundo vai esquecer Não é só mais uma É Você tá lá pra ser campeã É E mesmo assim Eu não quero ser campeã Amarrando Eu quero ser campeã Que a galera vai tipo assim Lembrar Falar caraca Ela merecia É campeã Tipo assim Não foi campeã Só tipo assim Sei lá Segurando Entendeu Só tipo Ganhando no ponto Não Quero ser campeã Que tipo assim Pessoas vão lembrar Eu achei muito curioso Eu tava vendo Uma entrevista sua E você falou assim Eu quero ganhar Eu quero chegar lá Mas eu quero que as pessoas Gostem de me assistir lutando Eu achei isso muito curioso Porque eu acho que Não é todo mundo Que pensa desse jeito O pessoal Muito igual você disse O pessoal tá lá Por dinheiro O pessoal tá Pra fazer a vida Enfim e tal Por isso que tá lá E eu achei legal Isso que você falou Eu quero que as pessoas Olhem e gostem De ver eu lutando Gostem de ver Que eu tô querendo evoluir Todos os dias Que eu tô melhorando A minha trocação E tal Eu achei isso Muito legal Porque não é todo mundo Que tem essa cabeça Tem esse coração Mas é que Nosso tempo aqui É passageiro Tipo assim Eu não quero passar Por tudo isso Tudo bem Dinheiro bom Gostaria de ter um conforto Até pra minha filha Um dia Mas eu sei que Todo dinheiro que eu faço Aqui Se for um dia pra ela Ela pode gastar tudo Ela pode Sabe Tipo assim Óbvio eu vou tentar ensinar ela A cuidar do dinheiro Coisa assim Mas tipo assim Eu não controlo O que ela vai fazer Na vida dela Quando eu não tô aqui Mas Tipo assim E poxa Eu acho que Que nem a gente tava A gente tá abrindo mão De muita coisa E eu acho que também A gente inspira pessoas Tipo assim Nem de propósito Eu tô fazendo tudo O que eu quero Mas a quantidade de pessoas Quando eu tô lá No arena Eu tô vendo tipo assim Galera gritar meu nome Vai ser pra mim Sabe Tem pessoas que tipo assim Pede pra tirar foto Sabe Pessoas que falam Os caras Ah minha filha Ela é muito sua fã Eu tô vendo tipo Que eu tô inspirando Galera de alguma forma Entendeu Tipo assim Eu não sei como Porque eu Minha vida tá Uma loucura Entendeu Mas por algum motivo Eu fazendo o que eu sou Eu só sei fazer Eu só sei lutar Não sou bom de matemática Eu não sei Sabe Eu perdi um monte de dia Na escola Porque eu tava sempre viajando De campeonato Jiu-jitsu Coisa assim Então é isso que eu sei fazer Mas eu Me dedicando 100% Tô inspirando pessoas Eu tô Algumas pessoas Tão se identificando Com minha história De alguma forma O mãe Ou maridos Que estão tentando Incentivar as namoradas A esposa delas De treinar Aprender A fazer uma coisa Junto com o Ennis Entendeu E a relação deles Melhora Porque eles estão Curtindo treinar jiu-jitsu Juntos Ou o que for Entendeu Porque eles botam A esposa deles Pra mim assistir lutar E daí elas falam Caraca Ela é feminina Não é tipo Uma mulher que Talvez fica muito masculina Ou tipo assim Muitas mulheres Têm esse medo De começar o suporte E acham que vai Virar homem Só porque Entendeu Então inspira as pessoas Assim Entendeu Então Se eu consigo Tudo que eu tô fazendo E quando eu morrer Ainda tem Minha Legado De alguma forma As pessoas lembram de mim Eu vou sentir assim Eu acho que lá do céu Tá feliz Que bom Porque as pessoas São passageiras O legado que é eterno Exatamente E fala na inspiração Vou ser bem sincero Tipo assim Quando o Jota falou Mano Tem a Mackenzie Eu acho que dá pra gente Conectar Pra ela vir pra cá Que não sei o que Eu já comecei a olhar Mackenzie Eu comecei a ver Bastante coisa Eu falei Putz foi ela que eu vi Que não sei o que Depois eu até vou voltar Pra falar um pouco mais Sobre isso Da primeira vez que eu te vi Aí eu comecei a ver Comecei a ver algumas coisas Aí eu cheguei no Danilo ali Ele luta também Eu falei Dan Preciso voltar a lutar Irmão Não preciso voltar a lutar Porque dá aquela vontade Aquela energia E tipo assim É aquilo Você entra no octógono É pra cima Aí você vê aquela explosão Aquela disciplina Eu falei Mano Eu quero voltar a lutar Tipo assim Quero voltar a treinar Quero voltar a treinar Quero voltar a treinar Quero voltar a treinar Porque tipo assim Me inspirou Eu quero muito voltar E eu gosto muito Mas eu só Ele sempre fala isso pra mim Sempre conversa muito Ele fala Nossa YouTube Pra voltar a treinar Dar umas pancadoras Como que chama? No saco No saco Meu Se te faz bem Se você gosta Tem que voltar A gente tem que fazer as coisas Que a gente gosta de fazer E eu quero puxar uma adenda Que você falou Como que você lida Com essas pessoas Tipo Com esse carinho Com as pessoas Chegam em você Que tipo assim Que você percebe Que você acaba sendo Inspiração pra muita gente E tal Como que você lida com isso? Você lida bem E você fica Puta não É uma pressão Muito obstruída Como que você lida Com essa parada? É difícil É muito difícil Porque Que nem a gente tava lá Poxa Tem muitas pessoas Que tipo assim Abrindo mão Tão passando por dificuldade Tipo aqui Correndo atrás do sonho Mas tipo assim Tem muitas pessoas também Assim Desde a minha época Do jiu-jitsu Eu sempre tinha Tipo muito fama Por causa do meu pai Meu pai faixa preta Lendo no jiu-jitsu Então assim Desde pequena Tipo eu lutando Com os meninos Hoje em dia As meninas lutam com meninas Na minha época As meninas lutavam com os meninos Entendeu? Tipo de criança Desde pequena Eu tava fazendo Guardaranha Coisas assim Mais de adulto Que hoje em dia As crianças já estão fazendo Mas Ah filha do megaton Filha do megaton Então já no nosso meio Do jiu-jitsu Sempre tinha mais Mais atenção Então desde o início Já tava Ah ela tá ganhando Ah a galera Dá atenção pra ela Porque ela Tem oportunidade Mais que pessoas Que ah tem uma paipa Fica pagando tudo Pra ela Sabe Sempre tinha essa pressão Assim de mídia Pressão de pessoas Achar que você Só tá ganhando Porque gosta de você Porque você é americana Ou acha que eu ganho Só porque eu sou brasileira Porque eu tenho Dupla nacionalidade Então ou eu ganho Só porque eu sou americana Ou eu ganho Porque eu sou brasileira Ou eu ganho Porque eu sou filha Do megaton Nunca merito Nunca tive assim Eu viajei mundo inteiro Austrália Japão Brasil Estados Unidos Europa Viajei Tudo bem Eu tô com essa oportunidade Meu pai sempre investiu Nos meus sonhos Graças a Deus Sou muito grato E mérito dele Também Construiu uma história Ele também não nasceu Do nada Vem do Brasil Macaco Com 300 dólares Na bolsa Tipo Construiu A academia dele Que foi criada Todos os meus treinos Treinava com todos os alunos Me botava pra treinhar Com os meninos Me botava pra treinhar Com os caras Mas eu me testava Ele me testava A pessoa não tinha condição De vir até a gente Tudo bem A gente vai ter você Eu vou até pro Brasil Vou lutar com todos os meninos Do Brasil Vou até a Europa Que talvez não tenha oportunidade De ir pros Estados Unidos Pra competir mundial Mas eu vou lutar europeu Eu me Tipo assim Eu me testava Em outros lugares Outros países E eu Graças a Deus Consegui Ganhar Tenho resultado bom Entendeu E com isso Fui criando Uma pressão Uma mídia Uma atenção a mais Do que muitas pessoas E muitas não iam aguentar Entendeu Porque Mais alto que você está Mas a queda É mais alta Exatamente Então é difícil também Calma aí Rapidão Só cumprimenta Tipo assim As pessoas Vêm Colocam uma pressão Gigantesca Por causa do seu pai E colocam mérito Porque você É filha dele Certo Mas tipo assim As pessoas não olham Outro lado Porque tipo assim Por ser filha de quem é Caramba Você vai falar a mesma coisa que eu Porque ser filha de quem é A pressão que ele põe em você É muito maior Do que uma pessoa Que só treina Vai pra academia E volta Porque você já mora Qualquer erro dentro de casa Já é uma cobrança ali Tipo assim É uma coisa Você correr atrás dos seus sonhos Mas é Histórico né É uma coisa Você tipo assim Você correr atrás de tudo Mas tipo assim Sem ninguém Tipo te cobrando Entendeu Sem ninguém Você tá indo Tá difícil Entendeu Tá fazendo as coisas Tá tipo Pô Tá passando dificuldade Mas ninguém tá te cobrando Ninguém tá te vendo Ninguém tá te criticando Tudo que você faz Agora você tentar conquistar Tudo que você quer Tu vê Você tá com uma ajuda Com o meu pai Por exemplo Mas assim Chegava no ponto Que eu lutava campeonato de jiu-jitsu Por exemplo Se eu ganhava da menina Tipo assim Se eu não finalizasse ela Ih Mas a menina Lutou Lutatou A McKinsey só ganha por ponto Fiz 10 a 0 na menina Mas ah Eu não finalizei Poxa A McKinsey não finalizou Eu falei Caraca Daí tipo assim Se eu não finalizei Sabe Ficava assim Caraca Tudo que eu faço Nada tá bom É Nada tá bom Eu ganhei da menina 6 a 3 Fiz 20 a 3 Entendeu E mesmo assim Ela falou Mas você não finalizou Eu ficava Caraca Daí Tudo bem Mas isso ainda no jiu-jitsu Que ainda era mais gostoso Porque a galera Ainda via que eu tentava Mas aí você entrar no MMA Onde eu não sabia dar um soco Entendeu Assim Eu já briguei na rua Na rua não Briguei na escola uma vez Entendeu Mas eu Pra falar a verdade Eu acho que eu segurei o cabelo da menina Foi totalmente briga de menina Entendeu Assim Eu falei Eu fiz isso Tipo Eu tenho Segurei o cabelo dela Foi muito engraçado É o ambiente Ela puxou Eu vou puxar também Na escola ainda Mas aí eu tô Tipo assim Eu tô aprendendo a dar soco Tô aprendendo A quedar aqui no jiu-jitsu A gente pode puxar pra guarda Entendeu Eu fazia queda de judô Mas eu não sou de wrestling Entendeu Eu tô aprendendo Tipo Antes de fazer uma luta de MMA O UFC já me ensinou Entendeu Eles me pegaram Eu anunciei que eu ia treinar MMA O UFC já me pegou Acho que pra eu não fechar com o Belator Não fechar com outra organização Eu falei Mas eu nunca fiz nenhuma luta na minha vida Falar Mas a gente assina você Você vê se você gosta Se você gosta Você tá com o UFC Você já tá assinado com a gente Se você não gostar Você desistir Tá tudo bem Entendeu Então tá bom Então assim Até a minha primeira luta de MMA Já tinha muita atenção Sabe Tudo que eu vi do jiu-jitsu Todo mundo queria ver Se eu ia ser a próxima Honda House Sabe Tinha essa pressão Falei Caraca Mas eu tô aprendendo galera Tipo Era muita pressão De como eu vou aprender E isso Quando todo mundo me cobrando Ah mas eu sou Olha a trocação dela Tá horrível Tá não sei o que Eu falei Meu Deus Tipo assim É só crítica 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 Entendeu Isso é uma traidão É um holofote muito forte Em cima de você Desde criança Mas isso é uma coisa assim A gente tá falando de várias coisas Porque isso é uma coisa de Técnica de luta A gente tá falando só de luta Né Porque daí você ainda vem Como você falou Tipo Ah como é que é a inspiração Não sei o que Acho que é uma coisa É uma coisa que Eu chego a uma hora Que eu falo Poxa Eu me sinto que nem Eu não posso ser quem eu sou Entendeu Porque eu vi que a galera Gostava de ver a Mackenzie Quem eles queriam a Mackenzie sendo Entendeu Eles queriam que eu seja de um jeito Não queria ver tipo As pessoas querem modelar As pessoas querem que seja o que elas querem Não o que você realmente é Exatamente Aí eu falo Poxa Eu não sei nem tipo Meu próprio Eu não posso postar o que eu quero Na No meu No minhas redes sociais Eu sei que tipo assim Tá bom Talvez rede social É uma coisa tipo Tem que ser mais marketing Tem que ser uma coisa assim Mas Poxa Eu tenho minhas opiniões Sabe Eu tenho Eu tenho minhas vontades assim De eleição De política Eu tenho O que eu acho sobre Mulheres passando por dificuldades Eu Eu acho que Eu sou uma pessoa que Como eu tenho Essa atenção E pessoas Talvez Querem escutar o que eu tenho pra falar Eu acho que eu tenho que aproveitar E falar a minha opinião Não que seja certo ou errado Mas eu acho que eu tenho que aproveitar Que as pessoas Me seguem E talvez eu possa influenciar De alguma forma Uma coisa que eu acho que Faz sentido na minha cabeça Não sei se a pessoa quer Concordar ou não Mas eu não posso Porque se eu posto isso Daí é todo mundo já Ah O que você tá falando Sabe E é uma coisa que você tem que estar sempre Eu fico Poxa Eu queria só postar o que quiser No meu Instagram Eu queria postar Sabe Minha opinião Eu queria postar Mas aí fica Né Os empresários Fica todo mundo Não, não pode postar isso É Tem que Sabe Então Você acaba Tipo Né Às vezes você quer Ser você Se você vai na minha casa Eu sou uma pessoa simples Entendeu Eu gosto de sair com minhas amigas Gosto de curtir uma música Gosto de churrasco Eu gosto de Né Tipo Eu gosto de fazer coisas simples Entendeu Mas às vezes você Você não pode Entendeu Você fica muito restrito Pelos holofotes E por tudo que tem ao redor de você Você tem que ficar bem restrita É Se for falar A opinião é só na conversa É Entre amigos E tudo mais É Eu fui pra uma festa Assim Eu antigamente Né Eu gostava de ficar lá Na multidão Né Lá na face Hoje já não dá Eu não posso Hoje não posso Eu tenho que ficar Tipo na área E daí se você Tipo né Se eu beber Eu não posso Tipo assim Eu bebo Mas assim Daí eu já vejo A pessoa que quer tirar foto Eu não posso tirar foto Com bebida na mão Entendeu Eu tenho que ficar Porque Ah um atleta Não pode estar bebendo Mas é uma cerveja Entendeu Eu tô aqui A gente tá num Vendo um vintage culture Sei lá O que que for Entendeu Uma banda O que que tem de errado aqui As pessoas esquecem Que os atletas Também são pessoas Como elas Tipo Também tem uma vida Ali fora Não é só aquilo ali Que as pessoas idealizam Sim Sim Isso é muito complicado Eu vejo Tipo críticas Muitos famosos Que Ah ele não pode Por que que ele não pode É uma pessoa na mão Também Assim como você Só É tá numa alta performance E tem um destaque Naquela área ali Mas é uma pessoa na mão É Lógico Eu não quero chutar balde Né Tipo assim Não quero Né Mas assim O equilíbrio Que nem você falou Faz as coisas que você gosta Entendeu A gente não pode perder Essa Essa Né Vontade de viver Ainda também Né Também A gente tem que viver a vida Né Porque a vida É pra viver Né Nossa Eu também É uma só Né É Exatamente Eu queria perguntar pra você Eu vou no número rapidinho Tá bem apertado Tá bom Eu queria perguntar pra você Nessa parte da Da sua troca Do Gil Pro Pro MMA E pra trocação Foi muito difícil Essa transição Porque tipo assim Uma você tá no chão Totalmente Ali É Totalmente técnico Né E totalmente estratégico Não que a trocação não seja Mas a trocação é mais Tipo assim Pum Sei lá Se você já entra Conectou Ela já balançou Já E o Gil Você tem que toda hora pegar É uma coisa que eu tava conversando Não tem como você Não conectar Ou você pega Ou você não pega Né Ou a trocação você vai Dá uma Dá duas Amolece Aí volta E dá outra Como é que foi essa transição Pra você Você sofreu muito nessa parte Um pouquinho Um pouquinho É porque assim Até no jiu-jitsu A gente com nossos costas no chão Né A gente pode tá ganhando Né É Pra mim Qualquer posição é posição É Tipo pra mim Minha confiança no meu chão Comparado com as meninas que eu luto Tipo Eu sou muito Eu sou muito confiante No que eu posso fazer Eu sei que tem muita coisa envolvida Né Que Tá bom Eu tô bem Mas se ela acertar um Um martelo na minha cabeça Assim De soco Né Posso Né Posso pagar A juiz pode dar Mais valor pra ela Como ground E pound Entendeu E isso tudo volta Essa coisa de entender A visão de luta É coisa assim Eu por baixo Achando Ah mas eu vou pegar Braço Triângulo Vou girar aqui na perna Tranquilo É E eu fazendo Minha luta que eu perdi Minha penúltima luta Foi tipo assim Eu por baixo Fazendo vários Vários golpes nela Eu não cheguei a finalizar Mas pra quem conhece jiu-jitsu Fala Nossa Podia ter dado um 10 a 8 Pra ela Pra mim Entendeu Um round de 10 a 8 De tanta coisa que eu fiz Só que eu não finalizei Mas é como se fosse Eu bombei ela várias vezes E ela continuou lá Entendeu E eles não me deram Entendeu Porque eu acho que Eu acredito que seja Porque eu tava por baixo Não é impactante Você por baixo Parece que você tá perdendo Então pra eu tirar isso Na minha cabeça Mas que isso Não fica por baixo Mesmo que você Sabe o que tá fazendo Fica por cima Entendeu Muito mais Fica por cima Bate Faz ela te dar Faz ela te dar finalização Faz ela Preferir dar o braço Porque você tá batendo demais E daí você finaliza Desse jeito Entendeu Então foi muito difícil De eu parar de cair por baixo Entendeu Tipo aceitar Cair por baixo Eu falo Não mas Eu vou pegar aqui Fábio Eu vou cair por baixo Porque ela não vai Não vai escapar Eu vou conseguir Só que daí Falta tipo assim Um minuto Daí fica em pé Fala Nossa Vou ter que fazer tudo isso De novo Fiquei bem ou mal Na trocação Mesmo que minha trocação Não é igual a delas Mas tipo assim É 50 a 50 Eu só preciso Posso até fechar meu olho E jogar um Um mata-pombas Aí acertar E nocautear ela Entendeu É muito arriscado Ficar na trocação Sabe 25 minutos Entendeu Então melhor Vai pra onde É segura pra mim Só que não por baixo Só que não por baixo Que era Que era Eu não sabia disso Mesmo que você Por baixo Eu sei que você consegue finalizar Mas eu não sabia Que tipo assim Não é tão bem visto Assim Mesmo que você saiba Que você tá fazendo É Pra galera de MMA Eles ver tipo assim Por baixo Tá perdendo Mesmo que a menina Tá lá tipo assim Na sua guarda E você tá completamente Controlando Tá atacando e tudo Mas você tá por baixo Na cabeça Você acha que já vê Tipo de rua Sei lá Imagina que pode Porque as meninas Nem fazem ground Empound comigo Eu acho que elas Ficam tão preocupadas Quando tá na minha guarda Quando tá no chão Que elas tipo assim Já sacou Travam Ou elas tentam Tipo só me segurar Ou elas tentam levantar Mais rápido possível Porque assim Eu acho que se chegasse Com a menina Confiante E eu por baixo E manter um ground Empound Podia dar ruim pra mim Entendeu Tipo Não é bom Sabe Então Agora minha cabeça Demorou Só nessa luta Eu tô Dez lutas no UFC Entendeu Então Eu tô até Caraca Demorei pra entender isso Entendeu Não Mas Quando foi Quando foi a sua primeira luta No UFC Quando você estreou No UFC E onde foi Foi 2018 Que foi Março 2018 Em Vegas Que foi minha estranha No UFC Daí em maio Dia 9 de maio Foi no Rio Logo depois Foi tipo Dois meses Depois Não foi com a Cooper Não né Não foi com a Cooper Não A Cooper Foi minha segunda luta No Rio Foi no Rio Minha primeira foi com Ashley Older Que foi Minha primeira vez lutando Com minha cumprida Já experiente No UFC Ela já tinha lutas No UFC E canhota Que tudo isso complica Tipo assim Lutar com uma canhota Eu nem sou boa Troca base É Nem sou boa de trocação Daí do nada Meus coaches Não tem que manter a perna Pra fora dela Sabe Tipo E o caraca Eu só tô tentando agarrar ela Sabe Tipo Que nem eu tô falando Aprendendo na hora A sua Você disse que Às vezes É Você se prefere Segurar no chão Mas É o momento que você Tipo assim Pode dar uma Respirada Na luta Você sente Porque assim Eu vejo que Eu olhando de fora Eu imagino que assim Em pé você tá mais tranquilo Você tá descansando Você tá dando uma respirada Você tá pensando E no chão É toda hora fazendo força É toda hora se desgastando Como que é pra você Já que você veio do Gil Essa parada assim Mano Eu preciso dar uma respirada agora Vou ficar em pé Vou pro chão Vou levar Como que é isso pra você? É Eu acho que é assim Meu momento Que eu tava mais Gastando energia Era na grade Entendeu? Que eu ficava meio tipo Apavorada né Tipo Apavorada não Mas tipo assim É muito ansiosa Assim Tem que levar pro chão Eu tô aqui Eu não posso perder aqui Essa posição Entendeu? Então eu gastava muita energia Na grade Eu no chão Ou em pé Eu conseguia descansar Entendeu? Controlar meu gás Assim Tipo em pé Eu andava Qualquer coisa Né Se eu precisava respirar Eu dava uma volta Assim Né Você Dá uma enganada ali Entendeu? No chão também Tipo assim Eu não gasto tanta energia No chão Porque eu faço minha vida Toda né Então Com certeza As meninas As meninas que eu tô lutando Tão muito mais cansadas No chão Do que eu Entendeu? Você vê os rounds Quando a gente tá no chão Eles acabam o round assim Eu tipo assim De boa Sabe? Só que Essa parte de quando Finalmente Encortar a distância Chegar na grade Que eu ficava muito cansada Tipo Se elas conseguiam escapar Meu olhar assim Nossa Como é que eu vou Encortar a distância de novo Entendeu? Eu não tô achando menina Sabe? Ou também Quando eu ficava no chão Eu vi que tava acabando o round Eu falava Nossa Eu vou ficar em pé de novo Eu vou ter que passar tudo isso Porque você sabe Que há uma chance De que elas podem acertar em você Né Eu vou estar indo em pé de novo Entendeu? Então Acho que esse Ou no chão Ou em pé Eu consegui manter uma Descanso Assim Meu card bom Mas na grade Na grade tava Tava cansando demais Só que agora eu aprendi Né Agora eu tô mais paciente Tudo vai chegando ao jeito É A gente vai amadrecendo Né Tem uma luta sua Com a Acho que é Marcos Que tava de cabelo vermelho Ah é Marcos Quer uma Celso? Quer uma Celso? Uma energética? Eu aceito Aceito Qual que você quer vir? Qual que você quer Deixa eu escutar Eu quero Tem raspberry Ah não Eu vou com essa aqui Esse kiwi E guarda Essa aí é Qual que você quer Toma essa Essa aqui ainda não é Essa aqui é nova Só agradecendo aí A Wire E o Will Pela conexão Então Voltando Eita Gui Gostou tanto? Nossa Gostou tanto? Tá bom Vamos embora Continua Nessa luta A hora que você Caiu pro chão O corner ficava Segura o braço Não deixa escapar Não deixa escapar E tipo assim Olhando você Ela tava fazendo Muita força Pra sair da guarda E você Você olhava Aí puxava Aí passava a perna Colocou o triângulo E puxando o braço E só procurando Posições assim Mas tipo assim Bem tranquila Dá pra ver Tipo assim Eu falei Não realmente Ela manda muito Ela manda muito No chão Porque você tinha que ver A outra lutadora Se matando assim Pra sair Fazendo uma força absurda E ela assim Estudando Ela super plena Assim estudando Aí pegou Puxou o braço Aí forçou Ela viu que não pegou Não conectou direito Aí encaixou de novo Apertou mais o triângulo E subiu Aí ela Nossa mano É que você vai procurando A alavanca É Tipo assim Você vai tipo Sentindo né Por isso a Jiu Jitsu É tão maluco né Porque assim As articulações Coisas assim Você vai sentindo Como eu já lutei Com menina assim Muito flexível Sabe Tipo Que foi o braço dela Tipo assim Eu falei Hum Essa menina é melhor No pescoço Entendeu Porque Tem essa que você seleciona A parte assim Tipo assim Você percebe a parte É tipo assim Eu já vi minha menina Assim Antes da luta mesmo Eu já decidi assim Na hora Eu vi ela tipo assim Levantando o braço Assim quando a gente Falou o nome dela E sabe quando você levanta E o braço dela Foi meio pra lá Eu falei Hum Essa menina é flexível Já vi que Tipo como assim Eu falei Essa aí Vou no pé O joelho Ou no pescoço Porque no braço Tô vendo que ela Dá pra ver a pessoa A pessoa muito forte Sabe A pessoa muito forte Você sabe que não tem Muito flexibilidade Entendeu Quando é bem musculoso Você vai numa plata Que aqui Já vai ficar sentindo Entendeu Você é a que tem Mais finalizações De braço É Eu acho que eu tenho Eu tô empatado Com mais finalizações Do peso palha Mas não é só o braço É tipo o joelho E a gente tem uma de joelho É a joelho Foi a primeira menina A Cypher Isso Foi a primeira chave de joelho Das meninas Assim no UFC Foi legal Ela tá na história É Eu tô tentando ir atrás Do charis do Bronx Ele tem acho que Treze finalizações Ou quatorze Ou mais Ele vai lutar É sábado agora É sábado agora Acho que é Em Vancouver Tá aí já Caramba Tá aí já Eu quero Brabo 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 Nossa senhora Falando do charles Assim né Representando o Brasil Você é americana Nasceu aqui nos Estados Unidos E você decidiu Representar o Brasil Sim Por que que Por que você tá roubando Minha pergunta Por que que você decidiu Representar o Brasil Qual que foi assim Você falou Não Vou no Brasil E Assim Primeiro porque Eu tenho dupla nacionalidade Daí Seus pais são brasileiros É Meu pai Minha mãe biológica É americana Minha madrasta É brasileira Ela foi minha madrasta Desde três anos de idade Assim Tipo É minha mãe Minha mãe É americana Mas tipo Minha mãe tava envolvida Na minha vida Mas A minha mãe tinha trabalho Minha madrasta Era tipo É o dia a dia Acaba sendo a mãe também Exatamente Qual é o estado Você nasceu? É o Arizona Arizona? Isso Certo Do lado É Daí Assim Tá aí né Não tinha como não representar o Brasil Porque eu tô na luta Por causa de quem? Seu pai Entendeu Que eu Brasileiro Sabe Que vem do Brasil Eu tô no UFC Por causa de que? Por causa do jiu-jitsu Sabe Que vem do Brasil Que vem do meu pai Entendeu É o coração Eu tenho essa Pessoas querem me ver Por que? Eu acredito Por causa do meu coração É um lugar que eu tenho Que eu sinto Da minha parte brasileira Entendeu Porque se você ver A maioria dos atletas brasileiros Tem essa garra Entendeu Tem essa coração Entendeu Que vai pra Não tô falando mal Dos americanos Mas o americano É tipo assim Eu digo assim No futebol O brasileiro É tipo assim É emoção É diversidade É tipo assim Na vitória Na derrota Tipo Tem gente nunca É tipo assim É raça É raça Entendeu E eu acho que Meu estilo de luta É assim Não tipo após É assim Vem de mim É raizado em você É que eu acredito Que vem do meu pai Como ele me criou Como ele me treinou Entendeu Tipo de ir pra frente E pra cima Entendeu Então assim Não tem como eu Representar os Estados Unidos Sendo que eu tô no UFC Por causa de tudo Que eu conquistei no jiu-jitsu Que vem do meu pai Entendeu Que vem do Brasil Entendeu É o único jeito Que eu tenho Até tipo assim Homenagear Homenagear meu pai Homenagear tudo O gratidão Que eu tenho pro jiu-jitsu Que vem do Brasil De tudo Entendeu Meu raiz Entendeu Meu raiz é isso Então por isso Eu apresento o Brasil Por causa Eu tô aqui Por causa do Brasil A gente agradece muito Essa sua decisão Exatamente E assim Você foi muito criticada Quando você decidiu Defender o Brasil Ou não Você foi uma coisa Totalmente sua Foi De ambas as partes Na real Os Estados Unidos Ficaram bravos Porque Ah Você é americana E você Quer apresentar o Brasil Que é afim de que é brasileira Que é não sei o que Eu falei Caraca Tipo A galera é brava Tudo o pessoal critica Nada não bom pra mim Eu também sou muito grata Pela oportunidade Dos Estados Unidos Entendeu Tipo assim Meu pai vem pra cá Entendeu A oportunidade Meu pai abriu a academia aqui Então Tem as coisas Que eu sou muito grata Dos Estados Unidos Entendeu É Poxa Realmente é um país País de oportunidade Entendeu Eu acho que Por isso tantas pessoas Tentam vir pra cá Do mundo inteiro Entendeu De tentar conquistar uma vida Faz uma vida aqui É E tanto também Crítica do Brasil Porque assim O Brasil Eu senti apoio do brasileiro Quando eu tava ganhando Entendeu Ou quando eu tava lutando Contra uma gringa Mas quando eu lutava Com uma brasileira Tipo 100% brasileira Daí já Eu já sentia A divisão Já sentia Vamos torcer pra brasileira 100% Não pra meia brasileira Entendeu Então eu já sentia isso Entendeu Tipo Ou se eu perdia Não Ela não é brasileira não Ela é americana Quando eu ganhava É Brasil Só torce pro que convém O brasileiro tem essa parada Tipo assim Vice não existe A gente só quer saber Do campeão Eu senti isso no início Agora que tipo assim Eu acho que Agora que Ou talvez também Eu sinto que talvez no início Como eu tava Com muita mídia Coisa assim Eu acho que eles queriam ver Se eu ia mudar de ideia Se uma luta Eu ia lutar pro Brasil Outra luta Eu ia lutar pros Estados Unidos Mas como eu mantive Essa Essa minha decisão De representar o Brasil Mesmo com os Estados Unidos Querendo O UFC Porque Quando a gente tá falando Pra eles é marketing Entendeu Então pra eles Se eu luto com brasileira Você seja americana Se eu luto com americana Vamos colocar você brasileiro Entendeu Eles são assim Tipo Ah e pode fazer Essa mudança É Eles tentam Te convencer Te convencer A fazer isso Entendeu Tipo Eles falam Tipo Ah eu acho que pra você Seria melhor sim Em relação de marketing Não sei o que Vai com você Se você aceita ou não Entendeu Eu falei Não Quero continuar com o Brasil Entendeu Mas até quando assim Quando eu fui fazer Minha primeira luta No UFC Eu tava morando no Brasil Daí eles falaram Tá bom Você vai começar a lutar No UFC Mas você tem que Tá morando aqui Nos Estados Unidos Então eu só voltei Então eu voltei pros Estados Unidos Por causa disso Porque eu tava morando no Brasil Daí como eu decidi Tá bom Tô pronto pra entrar Faz a minha primeira luta No UFC Eles falaram Tá bom Então você tem que Vem morar aqui Nos Estados Unidos Eles falaram Que não Que tem muito atleta brasileiro Que não quer Gastar tanto dinheiro Com os coaches Com o investimento Eu acredito Que eles já tinham Essa cabeça De investir em mim Como atleta Entendeu Tipo De mandar Ir pros lugares De tentar investir Na imagem Entendeu E como eles queriam Pagar essas coisas Tipo Passar as coisas assim Eles queriam Aqui mais local Entendeu Pra tá fazendo as coisas Tá aí Vem pra cá Mas só ali Isso aí Você já vê a diferença Tipo Não No Brasil Não Fica aqui Nos Estados Unidos Então eu falei Caraca Eu queria tá ganhando dó Eu tava morando no Brasil Tá bom Hoje na praia Treinando Curtindo Aí era vida boa Você chegou Você falou Que você tava morando no Brasil Você chegou a voltar pro Brasil Quantos anos Mais ou menos Tipo assim Você voltou E falou Vou viver Vou morar aqui É Aí eu ia todo ano Né Pro Brasil Desde pequeno Tipo As férias daqui O summer break Eu ia pro Brasil Com meu pai Daí Eu acabei a escola mais cedo Eu acabei a escola com 16 anos Aquilo a gente acaba com 18 Mas como eu tava viajando tanto Tipo A escola já tava mandando carta pra casa Ó Não tava vindo pra escola Daí eu peguei um mini patrocínio Na minha escola É Né Sempre trazia as medalhas Falava Da escola Nos artigos Coisas assim É Da escola tipo Foi me apoiar Daí eu consegui pegar todos os meus créditos Assim na escola Eu acabei com 16 anos Daí foi pro Brasil Daí Naquela parte Fala pai Só que também Tipo assim Naquela vida boa Né Tipo no Brasil Meu pai aqui Meu pai me mandando dinheiro Só treinava Sabe Praia Essa era a vida que eu tinha no Brasil Era Você ficava no Rio No Rio No Rio É Eu morava em Niterói Cheguei a morar em Tijuca Em Parerma Você sentia muita diferença Das estruturas Quando você treinava no Brasil E quando você treinava aqui Tinha muita diferença De estrutura Ou você conseguia chegar Sei lá Pegar uma academia Que era o mesmo nível Para a par Eu só quero saber Tipo assim A infraestrutura Do que o Brasil tem hoje O investimento que o Brasil tem hoje Pros atletas brasileiros Não Tipo assim A galera no Brasil Os treinos no Brasil Era forte No Brasil tem muito Corpos Humana Pessoas Fortes Pra você treinar Então assim Dá pra o nível chegar Alto Tipo rápido Porque Todo mundo te puxa Aqui tipo assim Nos Estados Unidos Tá tendo mais Mas não tem Tanto pessoa dura Que nem tem no Brasil No Brasil Tem muito mais atleta dura Só que não são todos Que conseguem Ir pro campeonato Faz assim Ou às vezes vai Mas Às vezes eu sinto que até Tipo assim O brasileiro é muito bom Muito duro Mas quando finalmente consegue Tipo vem lutar mundial aqui Pode travar Entendeu Porque é muita pressão Tipo caraca Finalmente consegui chegar aqui Imagina eu perder na primeira luta E tipo Trava E todo mundo sabe Que caraca Esse cara pode ser campeão mundial Entendeu E talvez não soltou tanto Na hora da luta Mas Que foi uma batalha Uma guerra tão forte Pra ele chegar até lá Que começa a ter uma pressão Sabe E essa pressão Independente Brasileiro, americano O que for Quando você começa Essa pressão De tudo que você investe Como foi difícil Você chegar lá Ou você consegue Tipo Fazer Vale a pena Ou você pode travar Entendeu Que eu acho que é uma coisa Que acontece Mas é triste Quando você vê isso Parece que Para o brasileiro É tudo muito distante Para conseguir fazer qualquer coisa Qualquer movimento mundial Parece que é Ter que dar dois passos À frente dos gringos Digamos assim Só para vir Para cá O brasileiro poder entrar Já tem um visto Já tem uma barreira Então tipo assim É muito foda Isso Eu sinto Para o brasileiro Então Quando chega Ele chega e fala assim A oportunidade da minha vida E aí vem aquela pressão Aquela parada na cabeça E você Começa a ficar dentro de você mesmo Com pressão Então meu Deve ser muito foda Realmente Sim Igual tipo Como eu estou Com o Antônio Estou convivendo assim Mas Assim Porque é bem ou mal Assim Eu cresci Dentro do UFC Para mim Eu via os atuais do UFC Para mim Os melhores do mundo Eram estar no UFC Então eu vivia assim Nessa bolha Da IBJJF Bolha Que é a federação Mais pop Que tem do Jiu Jitsu Mais organizada Onde Todos os seminários Toda minha fama Vem disso Dos meus títulos Da IBJJF Entendeu Então assim Para mim Tem muito valor Essas organizações O UFC Sabe Os campeões do mundo Do UFC Eu sempre sabia mais deles Do que Belator One Essas outras organizações Então eu vivi nessa bolha Para mim Os melhores do mundo Estão ali Entendeu Sabe Tudo bem Pode ser mais difícil Mas se você é melhor do mundo Alguém vai te ver Em algum lugar do mundo Alguém vai investir Ou você vai conseguir Dar um jeito E você vai chegar lá Entendeu Desse lugar Só que Agora que eu estou conhecendo Cada vez mais Pessoas Que estão em outros eventos Que vêm Tipo assim Que talvez estão no Brasil ainda E não conseguem vir para cá Eu estou vendo Que caraca A quantidade de pessoas Duras que tem Que não estão dentro do acelho Não estão dentro da IBJJ São muitos Tem um outro mundo ali Que eu não estava sabendo Entendeu E eu estou tipo assim Dando cada vez mais valor Disso Caraca Tem muita pessoa boa Entendeu Daí você começa a procurar Tipo Queria entender Por que Será Tipo assim Você acha que o Dano Não está vendo Está vendo essas pessoas lá Se o cara está invicto lá Tá bom Pode estar no Brasil Pode ser Mas você acha que não chegou nele Esse cara é duro Tem que ter algum motivo De por que ele não está assinando Entendeu Quero entender por que isso Entendeu Por que ele não quer Porque ele acha que o cara Vai vir e tirar A estrela dele Entendeu Sabe Que isso Talvez ele ache que o cara Não vende tanto E vai chegar E bater na estrela dele Sabe O McGregor por exemplo Será que é por causa disso Entendeu Porque é tudo business Entendeu Tudo é marketing É tudo marketing Entendeu Uma parada que está rendendo ali Às vezes não quer mexer É Pegar um cara ranqueado E um cara sem ranque É um cara sem ranque Arrebenta o ranqueado É Porque luta é isso Luta tipo assim Pô Obviamente tem os níveis É Mas se ele conectar Conectar um direto Conectar um Um outro coach O cara não fala inglês Sabe O cara não fala inglês Sabe Talvez vem de uma cidade Muito pequenininho Entendeu E o cara é duro Se ele chegar lá No UFC Vai bater o McGregor Eu imagino O Danny vai falar Como é que eu vou vender Esse cara Entendeu Ele vai matar o McGregor Eu estou falando Tipo assim Imagina Vai matar o cara Não Não quero esse cara No UFC não Tipo assim O McGregor está me dando Dinheiro Vai que chega e acaba Com a minha estrela Com as caras Exatamente Entendeu Então assim Eu fico pensando Nessas coisas Tipo Caraca A quantidade de cara Duro que tem Entendeu Que talvez Não está ganhando Tanto dinheiro Por causa de Business No final É tudo business Então imagina Aquele cara Está lá batalhando E tem que estar lá Eu também não Não podia pensar Tem que estar lá Porque ele ama mesmo Sério E isso que é mais Mais inspirador Tipo assim Um cara que está lá Por causa disso Mesmo Você sempre quis Estar no UFC Ou tipo assim Foi aquele momento Que você deu a virada De chave na sua cabeça E você falou assim Ah Eu já cansei aqui do Gil Já ganhei o que eu tinha que ganhar Acho que eu quero Novos ares Isso Foi isso? Isso Foi procurando coisas novas Você decidiu entrar no UFC Exatamente Tipo assim Eu tinha 21 22 anos Eu tinha conquistado tudo Assim Faltou uma coisa Que foi assim O título mundial É Do absoluto Que eu ganhei Em Abu Dhabi O outro pro Que eu ganhei absoluto Mas eu não ganhei Na IBJJF Que era uma coisa Que eu queria Mas Era bem na época Da Honda House Eu estava treinando Tipo um pouco de wrestling Com a galera de MIMEA Para ajudar meu jiu-jitsu Então eu já estava treinando Com eles Mas era tudo Para ajudar meu jiu-jitsu Daí eu fui ganhar Daí eles lá Os caras lá da academia Não que você tem que entrar Olha a Honda House Virou estrela de cinema Olha tipo assim Fazendo muito mais coisas Além de só luta Entendeu? E como eu tipo assim Estava procurando aquela motivação Eu já estava lutando assim Não estava me dando Tipo frio na barriga Para lutar Não brilhava mais os olhos É Não estava tipo tendo adrenalina Estava tipo lutando Com as mesmas pessoas Sabe? Eu estava pensando Poxa Tá bom Se eu sou duas vezes Campeão mundial Se eu sou dez vezes Campeão mundial Tipo assim Na minha cabeça Eu não vi muita Eu não vi muita diferença Assim Sabe? Mas ainda lutando Com as mesmas pessoas Sabe? Ninguém me finaliza aqui Eu preciso Encontrar alguém E daí tipo assim Comecei a entrar Na nossa pilha Tipo Poxa Eu tinha 21 anos 22 anos Eu sou nova Eu sou nova ainda Eu posso tentar Qualquer coisa Eu volto Vou tentar Vou ver como é que eu sinto E eu volto E eu pensei também Nessa coisa de tipo assim Meu Tudo tipo assim Jiu-jitsu é a minha base Então tudo eu tento Eu tento achar um jeito Como eu posso Devolver para o meu esporte Como é que eu posso Retribuir Tudo que eu tenho Até hoje Para o meu esporte Então assim Eu pensei Poxa Não tem Ronda House Tipo fazia chave de braço Mas ela do judô Ela judoca A gente tinha tipo assim Royce Gracie Que foi o primeiro campeão Do UFC Que é do jiu-jitsu O campeão do UFC Foi jiu-jitsu O primeiro campeão Royce Eu falei Mas não tinha tipo Um Royce do jiu-jitsu Tipo No feminino Então não tinha mulher Assim Que representa jiu-jitsu Nosso jiu-jitsu Da IBJJF Do ADCC Do que a gente Né Do jiu-jitsu esportivo Né Eu falei Se eu já tipo assim Cheguei no nível aqui E no jiu-jitsu No meu mundo Eu já toquei na galera aqui Tipo assim A galera Eu tô Eu acho que eu tô Incentivando a galera Tô inspirando a galera aqui Mas ainda é nosso mundo aqui Né É jiu-jitsu É pequeno Então eu pensei Poxa O UFC Pessoas que nunca nem Treinaram na vida Que assistem São pessoas Que trabalham no banco Que nunca nem Nem faz esporte Talvez Só assistem Com os amigos Entendeu E eu pensei Poxa Se eu consigo representar Jiu-jitsu Nesse plataforma Tipo essa Né Plataforme né Essa Eu acho que é isso Uma oportunidade Pra eu poder representar jiu-jitsu Pra mundo inteiro Fazer jiu-jitsu Ser cada vez mais famosa Também né Eu sei que o Royce fez O trabalho né A gente tá famosa Por causa disso Que ele mostrou lá Que consegue bater Nos outros Artes marciais Né Mas hoje em dia Tipo Eu acredito Muito mais difícil Né Porque até o cara Que é de trocação Ele tem Ele sabe um pouco De jiu-jitsu Ele sabe um pouco Diversa Hoje em dia Não é Esporte Arte marcial Contra arte marcial Agora é atleta Contra atleta Todo mundo sabe um pouco De tudo O jiu-jitsu mudou o cenário Né O jiu-jitsu mudou o cenário Né É Mudou Mudou Todo atleta tem que saber Jiu-jitsu Pelo menos que seja Pra sair e levantar Exatamente Até se fosse Pelo menos Defender Sabe Sair do chão Entendeu Mas tem que saber Um pouco de jiu-jitsu Entendeu Tipo Então eu falei Poxa Eu acho que Eles estão me dando Essa oportunidade De representar jiu-jitsu Numa coisa ainda maior Maior do que só O meu mundo aqui Do jiu-jitsu Entendeu Então vou Isso é a minha vontade Tipo assim Voltando as coisas De legado e tudo Eu achei que essa Tipo a minha missão Sabe Tipo de representar jiu-jitsu Mulheres Entendeu Uma vaguinha ali Pra ser preenchida E essa é a sua missão De preencher Exatamente Chegou o pai nessa história É que seu pai Fez a carreira Fez uma história Um legado gigantesco No jiu-jitsu É E veio você transferindo Pro UFC Ele Ele Falou Não Não Fica Não queria Não queria Meu pai era contra Entendeu Não Minha filha Não é pra mulher Não É pra homem Entendeu Tipo Meu pai era contra Meu pai Tipo Demorou pra ele Me assistir ao vivo E daí pra ele Entrar no meu corner Demorou mais ainda Sério É Porque assim Meu pai sempre foi meu coach Né Então eu também tinha Essa parte assim Poxa Meu pai foi meu coach Minha vida toda Eu queria curtir um pouco Meu pai como pai Entendeu Eu tava cansada Não cansada Eu amo meu pai Sendo meu coach Entendeu Mas eu queria aproveitar Só minha relação Pai e filho Fiz a filhinha Fiz a filhinha É Entendeu Tipo Sempre tipo Não cobrança Mas puxando Forçando Tinha um ano 2015 Eu ganhei mundial Pan Europeu Ganhei asiático Ganhei ADCC Ganhei o outro Pro Ganhei tudo Um ano Tipo assim Ganhei tudo Cabei o ADCC ADCC foi o último campeonato do ano Foi campeã Daí o cabelo saiu Poxa pai Tá feliz É mas assim Você poderia ter feito isso E eu falei Caraca Tipo assim Sabe E eu sei que não é por mal É porque ele é técnico Ele consegue ver espaços E pontos de melhoria É tipo assim É um Eu acho que faz parte Manter meus pés no chão Imagina Tipo assim Eu acho que o pai É o principal Não deixa Não deixa Inflar o ego É E dois também É tipo assim Aquela cobrança Sempre tipo Sabendo que tem como melhorar Entendeu Eu sempre procurando Deixar meu pai orgulhoso Mas eu já peguei ele Falando de mim assim Para as outras pessoas Assim Eu já vi de cantinho Assim ele super orgulhoso Que comigo ele não fala Mas os outros Dá para ver que Tipo assim Super orgulhoso Entendeu Daí tipo Eu queria Eu queria Guardar essa relação Minha relação Porque Mayweather Floyd Mayweather Eu já Eu já escutei histórias De atletas Que o coach O pai era o coach E A maioria das vezes Acaba tendo brilho Acaba tendo algum tipo De discussão Fica usando sem se falar Pode até voltar a falar Entendeu E como meu pai Também estava contra Eu entrar Eu falei Vamos Vamos manter Assim Só pai e filho Entendeu Vou tentar entrar Nessa nova jornada Assim Não sozinha Mas Só você me apoiando Mesmo Entendeu E daí depois Ele começou a ver Que eu estava Não estava indo tão ruim Daí eu acho que ele Acho que ele entrou na pilha Assim Tá bom Então já que vai fazer Vamos fazer direito Vamos Voltar a estratégia Vamos fazer as coisas Pra você ganhar no jiu-jitsu Fazer bem Agora ele Super feliz A primeira Quadro que ele fez Das minhas luvas Coisa assim Foi a luta com a Vina Brasileira Que a gente ficou a luta Toda em pé Entendeu Essa foi a primeira Quadro que você escolheu Foi a luta Que eu fiquei tocando Quebrei minha nariz E tudo Ele falou Não, mas é que você mostrou Muita garra Muito coração Tô muito feliz Com você Eu falei Ah, que legal Então ele gostou Da luta que eu fiquei É, tocando Imagina ele Olha lá Minha filha Minha filha ali Você viu Minha filha Ela caiu o momento no chão Você viu Ela tá evoluindo Tá chegando em tudo Sim, sim Que legal Nossa, que da hora Tipo Eu imagino A felicidade dele Por mais que No momento ali Ele olhou Ele falou assim Ah, não Filha Você é do Gil Eu também Sei lá Nossa tradição Digamos assim Mas depois que ele viu Você se esforçando Se empenhando Acho que todo pai Acaba abrindo a mão Sabe Todo pai fala Meu, ele quer tanto Ele quer tanto Ela quer tanto E meu, vamos deixar Sabe Tipo E a maturidade Das escolhas Tipo assim Eu criei uma mulher E ela tomou As próprias decisões E ela tá indo muito bem No que ela Que ela escolheu fazer Sim, sim Acho que isso também Conta como principal É Sei lá Mas aí eu entendo Completamente Porque assim Minha filha, por exemplo Eu não quero Minha filha do pai Eu não quero Imagina Assim, lógico Ela tem 4 anos de idade Mas eu acredito Que eu vou sempre ver Até ela com 30 anos Eu vou ver aquela carinha dela De neném Volta o ciclo, né Volta o ciclo Ela com 4 anos Eu vejo a cara dela Dentro do Da imagem do outro som Dentro da minha Eu vejo a mesma carinha Dentro da minha barriga Tipo, lógico Ela tem cabelo Não sei o que Mas ela tem os mesmos traços Então eu vejo Eu acredito Ó, lógico Depois que minha filha nasceu Meu pai já me trata Assim Eu acho que ele me vê Assim, mais como uma mulher Tipo assim Mas Eu vou sempre ser A filha dele Então eu não consigo imaginar A minha filha Tomar só com a cara Não consigo Até quando ela é mais velha Eu não quero ver isso Entendeu? Eu, pra mim Pode surfar Viajar o mundo inteiro Jiu-jitsu Fica no sol Patrocínio Veterinária Mas se um dia Ela chega pra minha mamãe E quer fazer Pô, então tá Filha Então eu vou investir em você Vamos fazer Vou te dar todos os toques E te ensinar a fazer direito Entendeu? Mas a minha vontade Com a mamãe Tô assim Poxa É virar médica Eu tô lutando Tô fazendo tudo isso Pra ela não ter que fazer Entendeu? Mas eu sei que é um risco Como é que eu vou falar Pra não fazer Sendo que eu faço Mas você não acha Que isso tá no sangue? Ui, eu acho Eu acho Por isso eu tô preocupada Eu tô preocupada Porque eu acho Não é que eu acho Que você fala assim Mano Eu faço por tanta coisa Eu sou flutante Que eu não quero ver Minha filha disso Mas assim Talvez tá no sangue mesmo Talvez não vai ter jeito Talvez você vai voltar Se preparando Sim, sim Não, eu tô pra falar Assim É que nem vocês estavam falando Se ela fala Mãe, eu quero fazer Então vamos fazer direito Vamos pra cima Eu vou apoiar sonhos dela O que eu quiser Entendeu? Mas tipo assim Minha vantagem Com a mãe É que ela fica Numa coisa mais de boa Mas tipo assim Qual que é a importância Pra você O esporte Desde pequeno Quando você teve E você tá passando isso Pra sua filha, né? Tipo assim Qual foi o grande diferencial Pra você falar assim Não, o esporte me ajudou Com isso Desde pequeno Sei lá Eu sei ter disciplina É, tudo isso Tudo isso Disciplina Foco Essa coisa Tipo assim Persistência Não desistir Tipo Saber ganhar Saber perder Que nem a gente tá falando Você tá lá em cima Você perde Você cai lá embaixo Tipo assim A pessoa só fala Nossa, não sei o que Quer criticar tudo Quando você ganha Eu falo que tudo tá perfeito Eu vi minha luta Que eu ganhei Que todo mundo fala Que tem performance ótima Fica aí com o olho roxo Tipo assim Eu vi que Poxa, fica aí com minhas costas Na grade Eu tomei um soco Tomei enjoelhada Tomei cotovelada Entendeu Então tô vendo várias brechas Que eu tenho que melhorar Entendeu Não é perfeito Mas pros fãs Foi um performance Perfeito Entendeu E não foi Entendeu Então muito fácil Você no esporte Tipo assim Você tá ganhando Você começa Você começa a achar Que ninguém te derruba Não sei o que E o esporte te ensina isso Saber perder Saber ganhar Entendeu Não parar Não desistir Disciplina Foco Esporte é É muito importante Assim Eu acredito Eu acredito E isso Pra mim Pra minha vida Da minha filha Ainda bem Quando eu ia falando Independente O que ela decidir Na vida Advogada Eu vejo As pessoas Assim Que tem Sei lá Doutorado No faculdade Eu acho que é Doutorado Mestrado Essas coisas Nem eu sei Mas eu sei Que são muitos anos Estudando Isso pra mim É impressionante Isso aí É tipo Uma vitória ali Porque imagina Você estudando Todos os dias Tipo Eu não consigo Eu também não Eu não consigo Eu já começo a pensar assim Eu falei Caraca Então Tipo Eu acredito Tudo bem Meu jeito É de luta É de esporte Entendeu Mas tem pessoas Que fazem isso Na vida De outras formas É um atleta Em outra área É exatamente Então eu acredito Que esporte Ensina isso Mas Como exemplo Eu sempre soube Que eu não queria Ter filha Depois de aposentar Eu não queria Conquistar tudo Quando aposentar Ter filho Porque Eu aprendi tanta coisa Vendo meu pai Eu via meu pai Desde pequena Tipo Meu tio Rogério Que me treina Na preparação Ele era o primeiro Professor do meu pai Ele que deu faixa preta Do meu pai Treinador do meu pai Então eu lembro Que quando eu tinha Quatro anos Lá no Brasil Em Ipanema A gente na praia E ele botando meu pai Pra malhar Lá na praia Tipo Correndo Tiro Pulando Não sei o que Eu criança Quatro anos Eu ouvindo aquilo Tudo Tipo assim Nossa que legal Um dia eu vou fazer isso Tipo pra mim era Meu pai era um super herói E nos campeonatos Todo mundo falando com ele Nossa meu pai é celebridade Pra você criança Você vê essas coisas Então assim Eu já queria Tipo Achei tão legal Aquelas coisas Ele se esforçando Eu via Eu via meu pai lutar Eu chorava Ele ganhando E eu tava chorando De tanta Tanta Ai Tava tão nervosa Emoção Que eu chorava Minha mãe Ele tá ganhando Eu falei Eu sei Mas ele não sabe Eu vi meu pai perder também Meu pai nunca ganhou Mundial na preta Entendeu No campeão mundial Ele nunca foi campeão mundial Na preta Segundo lugar Terceiro lugar Tem vários terceiros lugares Segundos lugares Mas nunca foi campeão Entendeu Então assim Eu vi meu pai batalhar Pra uma coisa A vida toda dele E tipo assim Não que ele não conseguiu Entendeu Eu acho que Eu acho que O sonho dele Era pra ser campeão Entendeu Mas eu vi que Às vezes Tipo Um objetivo Não vai realizar Talvez a gente não realiza Talvez eu nunca seja campeã Do UFC Entendeu Eu quero Entendeu Mas Até eu chegar lá E se um dia não chegar Eu vou Eu não quero sentir assim Eu até pensei E se eu chegar E aí Eu vou sentir realizada Entendeu Não sei Eu acho que não Eu acho que eu vou sentir Poxa Consegui Mas Eu acho que ainda vou sentir Tipo um vazio assim Vou querer preencher mais ainda De querer mais É Então tipo assim Daí vai pra aquela coisa Tipo assim O que que vai me preencher Eu acho que Poxa De sentir Tipo assim Que eu queria Ver minha filha criada Ver minha filha Tipo assim Achar Virar uma mulher Legal Sabe Independente Assim De sentir tipo assim Poxa Que eu conquistei muita coisa Independente se eu fosse cinturão Mas sentir que Poxa Eu conquistei muita coisa Tipo Na minha vida pessoal Que eu superei muitas coisas Eu acho que é isso Que eu vou sentir Preenchido Sabe Acabar a minha vida Tá bom Eu não conquistei O cinturão Mas Poxa Eu conquistei tanta coisa Tipo Superei tanta coisa Que talvez muitas pessoas Teriam desistido E eu vejo isso no meu pai Eu acho que assim Eu acho que assim Às vezes Não é só Não é o título Que te define Sabe Às vezes não Eu tenho certeza Que não é o título Que define nem você Nem ninguém Porque às vezes Você chegou lá Você fez de tudo Mas às vezes é um detalhe Às vezes é uma coisinha Que acaba acontecendo ali E acaba que Não concretiza Não materializa Aquela coisa Mas isso não quer dizer Que a gente não Acabar Pode ser até psicológico Você é muito superior Tecnicamente E o psicológico Daquele dia não tá bom É Mas tipo assim Pra mim Eu quero paz Eu quero paz Pra mim Então assim Imagina Poxa Eu vou ficar o que Igual a McGregor Eu vou ser campeã Vou ter E eu não consigo Tipo Nem andar na rua Ninguém Tipo Sem pessoas Que não tiram foto Eu tenho preço da fama também Sabe Eu quero Eu quero chegar Quando eu tipo Tenho 60 anos Estar morando na praia Na minha casinha Sabe Ter todos os meus netos Todos os primos Chamar toda a minha família Tipo Pagar um Um Natal Assim Pra todo mundo Sabe Tipo Todo mundo aqui na minha casa É reservado Ninguém mais sabe Onde moro Eu não sei Eu quero ficar na boa Sem problema Sabe É isso que eu vou sentir Você quer viver Viver Ai Tô de boa Viver a vida Tipo Do jeito Mackenzie É Você sente que Os Estados Unidos Te proporcionam isso Mais do que se você Tivesse no Brasil Como que você sente Essa Essa relação Assim Por você estaria no Brasil Você gosta muito De estar aqui Por ter mais essa paz Como que você se sente hoje É porque o fã brasileiro É doido Pega, puxa, encosta Americano Eu não sei se é mais comum Pra eles e tal Mas eu vejo que eles Não são tão fanáticos Igual os brasileiros É porque pro brasileiro É inacessível É quase inacessível Você ver alguém famoso É muito difícil Aqui a gente anda na rua A gente vê Mas pro brasileiro É muito difícil Sim, exato É, mas tipo assim Aqui tem pessoas Que me seguem até casa Entendeu Que eu não me sinto Tipo assim Segura Com isso Não Assim Não que tipo assim Americano é doido Mas tipo assim Aqui é loucura Sabe aquelas Sabe Eu tenho um fã Que tipo assim Juro Ele compra tudo Meu Minhas camisas de luta O banco que eu sentei Tudo Ele compra tudo Americano aqui Americano Eu não sei De onde ele é Mas ele é aqui Dos Estados Unidos Entendeu Sabe Ele quer comprar Tudo que eu tenho Sabe Tipo É fã Ele vai ser o primeiro A assistir esse episódio Mas tipo assim Mas o Brasil É O Brasil tem Esse problema De segurança É assalto É Poxa Pra minha filha Eu fico preocupada Mas assim E também Pra trabalhar No Brasil Difícil Se eu fosse Se eu tivesse Que trabalhar No Brasil Ganhar em real Seria difícil Porque poxa O Brasil Trabalha 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 Pra ganhar muito pouco Entendeu Aqui Se você trabalha pouco Você ganha pouco Se você trabalha bastante Você ganha bastante Aqui é tipo assim Com sua vontade Se você quiser trabalhar pouco E viver com pouco Você consegue Ter uma vida assim Confortável Não é tipo Ah luxo Mas você consegue viver aqui Trabalha pouco Mas você recebe Se você quiser trabalhar muito Talvez você não vai ter tempo Pra nada Mas você vai ter retorno Sabe No Brasil não O brasileiro Trabalha muito E não tem nada Não tem retorno Entendeu Não tem Então assim Aposentar no Brasil Eu gostaria Ganhando dinheiro Tá aqui Entendeu E só tá lá de boa Na praia Uma coisa assim Eu gostaria Entendeu Porque realmente O calor humano Do brasileiro Entendeu Tipo Poxa A maioria dos meus amigos Estão lá Entendeu Tipo As coisas que eu gosto De fazer lá Entendeu Praia Música Churrasco Aquela vibe de lá É o que É o que me faz Feliz Entendeu É lá Aqui é trabalho Entendeu É muito trabalho Aqui tem a segurança também É mais calma Mas é muito trabalho Às vezes o americano Perde isso Perde essa parte de viver Entendeu Porque trabalha 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 Fica 60 anos Aposentar Mas não viveu Entendeu Não viveu Ficou o tempo todo Trabalhando Trabalhando E daí não viveu Entendeu Passou o tempo Passou o tempo E o brasileiro Ele consegue viver Com muito pouco Tipo assim Toda dificuldade Toda dificuldade Ele vive Tipo assim Ele tá com as contas Toda apertada Tá tudo complicado Mas chega No final de semana A gente vai pra praia É O brasileiro Não é tão acessível Tipo assim A praia Igual Tipo O Huntington Tá aqui do lado A gente tá 15 minutos Da praia É E lá em São Paulo Tipo assim A gente é de São Paulo São Paulo Você tem que descer Você gasta uma hora Pra descer pra praia É um investimento Mas a gente vai A gente vai fazer Um churrasco na praia Vai ter um pagode Na praia É aquela praia Chega o carnaval Parou tudo Ninguém trabalha Vamos curtir agora Vamos curtir A gente não é isso É Porque imagina Você trabalha 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 Ah Vou trabalhar Trabalhar Porque Daí quando eu tenho 60 anos Vou tá de boa Mas quem garante Que a gente vai chegando a 60 Quem garante Ninguém Pode acontecer tanta coisa Entendeu Então assim Trabalha Eu não tô falando pra galera Não trabalhar Não é isso Tipo assim Mas tem que Saber Eu acho que a gente Não pode perder Essas coisas também De viver De conhecer pessoas Nossa quantidade de pessoas Que eu conheci Culturas diferentes Eu aprendi demais Eu aprendi demais com pessoas Sabe Tipo De vários tipos de 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 religião De culturas De países De De tudo Entendeu Você aprende demais Demais E o que O que a gente tem como Ah Porque dá valor A luta Eu Dá valor O que Elas também A história delas Então isso que é legal De você evoluir Como uma pessoa Eu acho irado Você expande isso Você conhece uma pessoa De outra nacionalidade E você vê que tipo assim Ela não come arroz e feijão Ela come Sei lá Come miojo Come nudos Sim E você fala Você come isso todo dia Como Sabe Tem umas coisas que é muito Sua visão de mundo Expande muito Sim Você fala Poxa A pessoa tá bem A pessoa tá feliz Então tá bom Então assim Pra provar outra coisa Aquilo né A pessoa tá O importante é ser feliz Ela tá feliz Tá tudo certo Sim Eu queria entrar numa parada Agora que assim Quais são os hobbies E o que a Mackenzie Gosta de fazer No seu tempo livre Esquecendo a Mackenzie Lutadora um pouquinho Agora Sim É Assim Pra mim O mais assim Coisa preciosa pra mim É passar o tempo com minha filha É o tempo que É o que eu mais sinto falta Quando eu tô treinando E tudo O que mais me pega É essa parte da minha filha Tipo assim De sentir que ela quer Tá comigo Sentir tipo E às vezes eu tô com ela Mas eu não consigo dar aquela Atenção 100% Entendeu Porque às vezes você tá Tipo Cansado Às vezes você tá tipo assim Vai ter que acordar Pra trabalhar Pra ir treinar daqui uma hora Entendeu Então assim Pra mim O que eu mais amo fazer É passar o tempo com minha filha Com a Moa Entendeu Tipo 100% É Não é tipo eu com ela E eu aqui no celular Entendeu Eu escutando Vendo o jeito que ela pensa O jeito que ela tá falando comigo Ela tá falando umas coisas Ela começa a entrar no papo dela As ideias dela Tipo assim Umas coisas muito engraçadas Entendeu E às vezes você É muito mãe e filha Entendeu Mãe e filha Ah faz isso Faz aquilo Vamos Não sei o que Entendeu E às vezes ela só quer tipo Que eu escuto ela Entendeu Eu escuto Brincar com ela Fingir que eu sou uma criança Um pouco Entendeu Tipo assim Ela não pede pra ser criança Mas eu me colocar no lugar de criança E tá no mundo dela Já no mundo É É É Muito irado isso Sabe Isso que eu mais gosto de fazer Assim Sem tá lutando Fora disso É Viajar Surfar É Eu gosto de dançar Gosto de sair Eu gosto de tomar um dream Uma cerveja Churrasco Tá com minha família É Poxa Eu gosto de tipo Ficar na praia Pra mim Eu posso ficar na praia o dia inteiro Torrando lá no sol Sabe Não preciso nem de guarda Guarda sol Entendeu Fica lá no sol mesmo Entendeu Tipo Vitamina D Aquela energia Aquela né Aí você sair no Brasil Eu saia Né Eu treinava Né Vou falar que eu treinava Treinava Fazia todos os meus compromissos Que eu tinha Saia à noite Acordava de manhã Já Entra Dava um mergulho no mar Né Tipo aquela Recargar as energias Toma um sol Fica lá pra mim Depois churrasco Tá de boa Mas o lifestyle do Rio É muito tipo É gostoso É bom né Todas as pessoas Que já moraram lá Que a gente já conversou Particularmente Que eu conversei Quando fala do Rio O olho até brilha É É uma coisa surreal É Não sei Agora que eu tô com um baiano Né Eu tô precisando conhecer Bahia Falaram que é bom Falaram que é bom Olha o tamanho dele Ficou até tímido Eu tô até vermelho Mas a Bahia Eu já fui pra Bahia A Bahia é Top também É uma energia também Que contagia É diferente do Rio Mas também é uma energia Assim Muito boa Uma coisa assim Que eu acho que O Rio é difícil Porque assim Tem que estar sempre ligado Eu não sei como é Bahia Mas o Rio é tipo assim Sempre ligado Porque assim Tem muita malandragem Eu tô falando Que é todo carioca Mas assim Poxa Quando eu tô no Brasil No Rio Só coisas que acontecem Você não sabe de quem vem Então você tem que Estar esperto E na Bahia Já foi diferente Quando eu fui Eu fiquei tranquilo Eu fui pra praia Fui com meus pais também Obviamente que assim A gente estando no Brasil É difícil falar isso Porque eu amo tanto o Brasil Mas assim A gente chega no Brasil É automático A gente começa A olhar pros lados E já ficar preocupado Igual eu sou de São Paulo Da Zona Leste E aí eu vou Chego em casa de madrugada Às vezes E aqui eu tô acostumado O que? Chegar Celularzão na mão Às vezes mexendo No celular no meio da rua Andando Chega no Brasil Celular já no bolso Você já fica atento A todos os cantos E tudo mais E tal, tal, tal E chega de madrugada Em casa Eu tenho maneira Que eu fico assim Eu vou olhar Eu vou olhar Todos os cantos da rua Pra ver se não tem Alguém escondido E tal Que é a hora que eu abro O portão Pra entrar rápido Então tipo assim Isso é a única coisa Que eu fico assim Pô meu Isso no Brasil é chato Mentalmente cansa Você chega uma hora Que tipo assim Poxa Você quer ficar Boa Não quer ficar tenso Toda hora Você quer Só curtir Imagina Você trabalha Conquista as suas coisas Você não pode usar Um brinco Não pode usar um colar Não pode usar O celular Que você tanto trabalhou Se esforçou pra pegar Entendeu Tipo assim Que isso também Não é viver Voltando à coisa de beber Esse trabalho é muito Conquistar Fazendo tudo certo Que você pode fazer Do jeito que seus pais Talvez tipo assim Devolver Dar um dinheiro Pros seus pais Faz uma casa Pros seus pais Uma coisa assim Tipo Vai lá alguém Rouba a bolsa da sua mãe Sabe Você fala Poxa Igual você disse Você adora curtir uma praia Você adora ficar na praia Se a gente tá na praia Aqui por exemplo A gente deixa as coisas ali na areia Vai pro mar Não precisa se preocupar Lá no Brasil Sempre fala Alguém tem que ficar Exatamente Alguém Um fica Dois vai lá Depois um volta E vai outro Tá ligado Tem essas paradas Assim que Não sei Às vezes Chateia um pouco Sim Mas é aquilo A gente chama o Brasil A gente chama o nosso país Não tem jeito Tipo eu lutei ADCC E daí No ADCC Que eu lutei Que foi no Brasil Graças a Deus Tipo assim Eu ganhei no melhor Pra mim É muito bom Lutar no Brasil MMA Jiu-jitsu Que foi Tipo assim Pra mim O melhor ADCC Que eu pude ter ganho Eu lutei na Finlândia também Eu perdi Depois Mas quando eu lutei No ADCC No Brasil Foi a melhor torcida E tudo E uma gringa Que foi lutar também Da minha categoria Ela foi E eu lembro Que tipo assim A gente tá aqui Falando essas coisas Pô do Brasil Não sei o que Eu lembro que a gringa Falou Eu não gosto do Brasil Não sei o que Nossa Eu fiquei com raiva Eu fiquei tipo assim Como se fosse assim A gente pode falar Mas você não O que? O que você tá falando No Brasil? Tipo assim Eu já fiquei doida Tipo Não pode É igual falar da nossa mãe É É É É bem assim É Eu fiquei tipo assim O que que tá falando No Brasil? O Brasil é perfeito É Quer apanhar? Quer apanhar? Já é por causa disso Que eu não vou resolver Não vou resolver Você já viajou O mundo inteiro Lutando Qual foi assim Tirando o Brasil E os Estados Unidos Que pode dizer Que são suas casas Qual que é o outro país Que você foi Que você ficou assim Encantada Nossa que lugar incrível Você sentiu isso Em outro lugar Assim que você foi conhecer? Poxa E o mais diferente É? E o mais exótico Né? Digamos Pode ser O que? É o lugar diferente É o que você sentiu O mais incrível E o mais exótico O mais diferente É tipo assim Eu gostei muito Do Tchopo Taiti Taiti Que eu até Eu fui por causa de surf Nem foi por causa de luta Eu fui por causa de surf Você foi surfar Ou você foi assistir? É Eu fui assistir e surfar Meus dois Eu assisti e surfei também Mas eu imagino É uma faixa branca Você não sabe O que está fazendo Então você É tipo uma faixa branca Treinando Tipo assim Você cai em todas As coisas malucas E você não se machuca Não sei como Mas é porque você Não sabe o perigo A força de vontade Você está ali Não Vou pegar Vou pegar essa onda E você não sabe O perigo que está Correndo Entendeu Porque você é a faixa branca Depois que você é finalizado Algumas vezes Você entende o perigo Das coisas Mas tipo assim Então foi pro Tchopo Que é uma das ondas Mais assim Perigosas Que estava rolando Tipo o campeão de surto Da BCT Da B-Série E como o ex-diretor De marketing do UFC Ele começou a trabalhar Da B-Série Então eles estavam querendo Eles me levaram Para esse evento Porque eles querem muito Tipo assim Juntar os públicos De MMA E tem muita coisa a ver Muitas pessoas que surfam Gostam de luta Muitas pessoas de luta Gostam de surf Está dentro do esporte É O estilo de vida Fala coisa de esporte Daí eles me levaram Para esse evento Para tipo Ver se eu Estando lá Chama público De luta De assistir Entendeu Coisas assim Então eu fui lá E daí um dos dias Óbvio eu entrei lá Na onda Surfei Caí Nossa Eu fiquei toda ralada Né Os locais lá De Taiti Passando alemão Né Nos Ai nossa Doendo demais Doendo demais Eu não tinha perigo Poderia ter morrido Sério galera Era tipo assim Maluco Que eu fiz Hoje em dia Eu não Eu volto para curtir Eu nadei com os tubarões As raias Tinha Era muito doida Era doida Eu podia ter morrido Nas ondas Mas o tubarão Não Mas os tubarões Eram de boa Era todo mundo Dá um mata-leão No tubarão Também Se ele vir Muito de graça Abre a boca Mas acho que Assim Taiti foi um dos lugares Mais top que foi Guão também Grécia Foi muito legal Grécia é lindo É Grécia foi top Muito irado Jordânia Jordânia tem muita história Assim Tipo Jordânia e Israel Esses lugares Assim Ou mar morto Cheio de sal Você entra lá E você está flutuando Você fala Caraca Não consegue fundar Caraca Que da hora E culturas diferentes Quando você viaja Assim Para alguns eventos De luta Você ainda consegue Sair e curtir o lugar Ou geralmente O prazo é muito apertado Tipo assim Você vai Lutou Lutou Você tem que voltar Para voltar a treinar É No lugar de luta Na hora de ir e voltar No lugar assim É Mas Recentemente Estou lutando muito em Vegas Eu ia lutar em Carolina do Norte Nessa última vez Daí de última hora Eles mudaram a minha luta Voltei para Vegas Então Vegas também Já me alcancei De Vegas Tipo É aquela coisa E aqui do lado É Deserto Assim Cassino Festa Mas tipo Depois que você está Todo roxo Todo machucado Você não quer nem sair Já quer voltar para casa Fica de boa Então normalmente Luta Nem chega a curtir tanto Assim Sabe Por isso eu gosto Assim tanto Depois Meu coach até brigava comigo Ah você acaba a luta Daí você sai e viaja Você fica Dois, três semanas fora Não sei o que Eu falei É porque eu quero desligar Do mundo Tem que se reconectar Com você Exatamente Quero estar um tempo Para a Marquês Tinha aquela Necessária Ter esse tempo Essa de recuperação E tal Agora é eu comigo mesmo Quem enche meu saco Quem enche meu celular Sim Come o que você quer Bebe o que você quer Dorme o quanto você quer Sabe Tipo assim Sabe Imagina Você está de férias Você precisa também Até Até tipo assim Até Da minha vida de mãe Entendeu Porque assim Agora que a gente está dividindo O tempo é dois dias A gente altera Dois dias Para mim Dois dias para ele Dois dias para mim Que é os dois dias Que ela está lá com ele Tipo assim Eu tento dormir O máximo que eu consigo Entendeu Porque mesmo Minha filha Na cama dela Tudo perfeito Você não dorme 100% Você dorme Mas está leve Entendeu Que você está sempre ligada Se ela chorar Se está tudo bem Eu acho que Eu pergunto para o meu pai Eu perguntei para a Inês Você diz Papai Você não fica Preocupado Comigo Tipo assim Quando fica uns dias Sem falar comigo Quando estou viajando Não Eu sei que você está bem Não sei o que Hoje eu vejo que Eu que fico preocupado Com meu pai Agora estou na idade Assim Que eu fico assim Pai chegou bem Está tudo bem Eu que fico ligando para ele Ver se está tudo ok Sabe E como as coisas Vão mudando Eu fico assim Poxa Quando a gente vira mãe E pai A gente Sua cabeça nunca está 100% Relaxada E a minha filha Está lá no quarto do lado Na cama dela Grandona Até babando aqui de lado Tem cama e tudo Eu vou dormir aqui Mas você não dorme pesada Está sempre ligada É aquela parada De responsabilidade Você fala Tem alguém que depende De mim mesmo Eu não entendo isso ainda Mas eu acho que Isso é muito coisa de mãe Especificamente de mãe O pai também tem um zelo Tem um cuidado Mas o pai É aquela pessoa Que brinca Forte com a criança A mãe já tem mais carinho Então tipo assim A mãe não dorme Ela dorme Ela dorme aqui Com o olhinho aberto Desfechado Mas minha mãe É Nossa Senhora É Ou até para o marido também Tem que estar ligado No marido também Está tudo bem Está tudo bem Está tudo bem Está bem O homem quando fica gripado Morreu Eu posso falar Que é o som desse A mulher está doente Ainda está lá Quando atrás da criança Cuidando do marido Fazendo o que Trabalhando Mas é isso Vocês são engraçados Mas a gente consegue lidar com vocês A gente sabe que é só dar um carinho A gente tinha O homem é difícil A gente estava esses dias Conversando aqui em casa E a gente falou assim Meu Hoje mesmo Eu estava cozinhando E tinha que limpar a cozinha E falei assim Como que mulher consegue Como minha mãe conseguia Cuidar de mim Dar comida Lavar a casa Fazer tudo ao mesmo tempo Eu deixei dois minutos O negócio Fui fazer outra A carne já queimou E eu fiquei todo perdido Eu falei assim Por que que homem assim A mulher consegue né O que acontece Mulher especial Eu acho que é tipo assim É porque somos muito diferentes Tipo assim O que A gente está falando tipo Tipo uma base Não que é assim É uma regra Tem muitos homens que são bons Tipo assim De cozinhar De fazer todas essas coisas Que falam que mulher Não tem o jeito Mas é um pouco mais Eu acho que muitas vezes Você vai ter o homem e a mulher Daí os dois vão fazer a mesma coisa Vamos supor Ficar com a criança o dia todo O homem vai chegar ao final do dia Tipo morto Ele consegue Ele vai fazer Mas assim Ele vai estar morto E a mulher Ela vai fazer Tipo fazer tudo igual Mas ainda vai ter aquela energia Assim Porque é um pouco mais Tipo Não que é fácil Mas eu acho que é mais natural Assim sabe O cara faz Ele se esforça Entendeu Ele consegue fazer E daí como tem coisas também Que o homem faz E a mulher Tipo assim Gasta muito mais energia É tipo assim Sabe De coisa de força De Né Ter mais firmeza Nas coisas A mulher é muito delicada Não que é delicada Eu que sou lutadora Não vou falar que é delicada Eu faço coisas Que muitos homens Talvez nem fazem Mas tipo assim No meus relacionamentos Às vezes o cara Tipo É mais decisivo Tipo Decisivo Ele tem mais a palavra Eu Ah não sei Sabe Tipo Não vamos brigar Eu fico mais de boa Então assim Eu acho que é um time Vai um Cumprimentando o outro É importante essa diferença É Onde você vê que o seu parceiro Talvez está faltando uma coisa E você tem Você tenta complementar isso Né E daí outro A mulher né Por exemplo Tipo Você vê que o cara Tipo Talvez ele precisa um carinho Né Ele está a vida toda dele Tipo Tentando Prover Tentando tipo Ser o forte Entendeu Às vezes ele precisa Ele precisa um carinho Também Precisa uma ajuda Nesse lado Tipo Né Ele não vai viver Com a mãe Para sempre Né Mas já que não está com a mãe Não que ele precise Uma mãe em casa Mas esse lado feminino Que vai dar esse Apoio para ele Incentivar ele Tipo Saber que ela está lá Para as decisões dele A ajudar Apoio a ele Acho que ajuda também Entendeu Com certeza Tem um suporte emocional Ali Do lado Né Porque se um homem Eu falava com o autônomo Eu falava Mano Para Vai logo Faz esse negócio logo Aí Está de graça E a mulher A mulher consegue ser persuasiva Ainda E fala Não vamos juntos Tem o toque A mulher tem O toque Da mulher mesmo Feminina e tal E o homem geralmente É assim Vambora Vai Eu costumo dizer Que a gente Nas reuniões E tal A gente tem uma Mulher na equipe Então a Bia Inclusive Beijo Bia E aí Com ela A gente tem que Falar de um jeito Eu falo com eles Vinícius É isso mesmo Vai 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 Sim É É É Tem que ter Um cuidado a mais E tal É Meu tio Rogério Ele mora no Brasil Então ele tem Uma equipe Cheia de atletas Cheia de homens Daí ele com os caras Eu acho que os caras Devem até ficar bolados Quando vê que ele Vem aqui comigo Ele deixa eles lá Ele deixa tudo organizado Para eles Com as lutas deles Lá no Brasil Mas ele vem Fica dois meses aqui Daí eu acho que Na cabeça deles Poxa O Rogério com eles É bravo Sabe Mas não sei Daí comigo Ele me bota Tipo assim Para treinar Para tudo Mas ele fala Tipo assim Com um jeito Sabe Porque ele sabe Que mulher Talvez eu não vou Aguentar uma pressão Que eu acredito Que muitos homens Passam na vida deles Passa essa pressão Que eu vejo Para os meus pais As pessoas Os homens Que eu convivi Sempre tem que ser forte Tem que Isso é uma cobrança De ser forte De fazer as coisas Não sei o que E a mulher não Ninguém fala para a mulher Você tem que ser forte Você tem que fazer Não sei o que A gente é A mulher é mais Delicada A pessoa vai mais Tipo apoiando Nesse sentido Tipo ah vai Vai conseguir Não sei o que Entendeu Daí vai Né Tinha o meu pai Me forçou Tipo assim Me tratou Não igual homens Ele sempre foi Delicado comigo Mas nunca Tipo Falou aqui Você não pode lutar Entendeu Sempre fala Não luta Você consegue lutar Só que Né Com jeito de mulher Né Nunca tipo Perdi meu Meu jeito assim De fazer as coisas Né Femininas Coisas assim Então é É legal Você Você meio assim O Como que é Essa parada Assim É A mulher Né Todo mundo sabe Tem muito hormônio Correndo no corpo E tal Como que é Lutar Já chegou a lutar Naqueles dias Assim Tá mais complicado Pra você É uma pergunta Que eu Que eu tenho a dúvida Assim Que eu fico Pô a mulher Geralmente tá mais sensível Alguns dias Em outros dias Ela tá um pouco mais Como que é Essa relação Nessa parte da luta Posso complementar Essa pergunta Com certeza Mano Quer vir aqui Vem aqui Falar Mano Minha mina Na TPM Calma Fala aqui Minha mina Na TPM Meu bem Eu te amo Também Ela fica brabíssima Quer me matar Você fica mais agressiva Também É Assim Ajuda ou atrapalha É Assim Eu sou Do tipo que assim Eu fico muito mais emotiva Né Tipo assim Do nada Talvez você fala uma coisa E daí do nada Eu já tô chorando Do nada Eu levo pro peso Tipo Qualquer coisa Você fala Não Não gostei Ou sei lá Tá meio sem sal Né Nossa Daí eu já começo a chorar Eu não gosto da comida Não sei o que Todo me ama É Tipo assim É emoção E daí eu começo a chorar E eu não entendo porquê Tô Tô tão emotiva Daí Ah não entendi É porque eu tava de TPM Então né Coisa assim Mas assim Em relação de luta Graças a Deus Nunca tipo assim Lutei Quando tava no TPM Coisa assim Mas Pelo que falo né Essa coisa de reteção de líquido Coisa assim Rola Então né Rola bastante Rola só atrapalha muito na pesagem É Retenção de líquido Tipo Ou o tio Rogério mesmo Tipo Eu falo Tio Eu não sei porquê Meu peso tá em cima Não sei o que Aí às vezes eu até esqueço Daí ele vai E me fala Tipo Ah não Por causa disso Tá TPM Tá 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 segurando né Retendendo líquido Daí eu falei Ai tá Pra que susto Entendeu Mas E também E emoção também Tem as vezes que tipo Tô em campo né Daí tem uns dias que Poxa O treino foi ótimo Mas não sei porquê Eu tipo Me cobrei demais Eu tô muito emotiva Alguém falou pra eu fazer tal coisa E tal coisa E eu chorando no treino Não tendo porquê Eu tô chorando Eu tô cobrando demais o treino Daí eu lembro né Que é por causa do TPM Entendeu Eu falo Ah tá Entendi Eu não sei como é que é pros caras Os caras não passam por isso né Deve ter essa relação E eu fiquei pensando E eu muito doido Eu quero que eu tomei uma 15 Quando eu tiver a oportunidade Mas tipo assim Eu lutei Quatro meses depois Que a mão nasceu Né Então ainda tá Quatro meses depois Só Que eu tava lutando Então eu voltei a treino Há dois meses Que isso E daí quatro meses Eu tava lutando É uma máquina É Pelo cura Eu tipo assim Não tinha nem noção Do que eu tava fazendo Eu achei que tava Eu achei que tava bem Eu não sabia que eu ia evoluir tanto Entendeu Tipo Ser tão Muito melhor hoje em dia né Você sente que você teve Uma evolução pós gravidez Ah sim Com certeza Não só no emocional Mas no físico também Sim sim Tipo Eu Né Porque eu não bati peso no Rio Foi minha luta antes de engravidar Então eu Né Tava com gordura Tava Tava com Meu peso todo Desregulado Quando eu engravidei Eu meio parei de treinar Eu dei aquela Ai eu não vou pensar na luta Eu não vou pensar nessas coisas Eu vou só focar tipo Na gravidez E tudo Foi bom pra mim Dar aquela Né Descanso de luta Que eu tava precisando É Daí ela sugou tudo E daí como eu lutei quatro meses Depois eu tava amamentando Então assim Eu tava literalmente assim Amamentando Dei a moa Pro meu marido Daí eu fui direto pra luta Tipo assim Tipo Olha loucura Tá vendo como Tá vendo como que mulher é forte Mano Sofre Mano Mulher é muito forte Sofri Sofri Eu tava toda sensível A cada soco Aquela foi a única luta Que eu senti em socos Então eu tava toda sensível E a mulher Quando a gente Tem filho É as articulações Artílica Articulações Arti 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 Culações Culações Articulações É muito inglês Articulações É A gente solta tipo Um hormônio que Tem tipo uma Tipo lubrifica As articulações Acho que pro quadril Expandir E tudo pra O neném nascer Então assim É bastante Mães Os tornozeus Você tipo Vira seu tornozeu Toda hora andando Sabe O corpo é muito fácil De Então eu andava na rua Toda hora eu virava O meu pé Que tava mais solto Então eu tava na luta Tipo assim Luta tipo Virando o meu pé Assim sabe Desculpa Virando o meu pé Eu falei Caraca Tipo Muito louco Meu peito Balançando de leite É uma loucura Eu falei Olha isso Eu fico me colocando No lugar Que aí eu pego E falo assim Eu com certeza Não lutaria Eu ia fazer Mó drama Eu falo Não, não dá Eu fico gripado Quando a gente Eu falo Não dá pra viver Hoje Não Tem que ficar E meu Parabéns Eu tava sentindo tudo Tudo que tocava Todo chute Sabe Você sentia tudo Eu falei Nossa Tava tudo doendo Que loucura que eu tô Mas Meu raciocínio foi Tipo assim Porque a gente Falaram que quando você tá fora da luta Você perde essa Essa Chama ring rust Entendeu Tipo Você fica Ferrugem Não Enferrujamento Enferrujamento Enferrujado Fica assim Mais tempo que você fica longe Você fica tipo Meio atrasado Sabe Eu Poxa Eu preferia meio arriscar Eu sabia que tinha um risco Maior de perder Só que assim Eu pensei Poxa Mas mais tempo que eu fico fora Mais tempo que eu vou ficar tipo Mais sofrer de perda Eu pensei né Hoje em dia Eu não sei se eu fiz assim A escolha certa A escolha certa ou não Talvez Se eu teria ficado mais tempo Esperando Mais confiante Sentir meu corpo melhorar Talvez eu ia chegar mais confiante assim Mas Como eu já tive várias cirurgias No jiu-jitsu Sempre voltei mais rápido Tipo Lógico Com o médico me liberando Nunca fiz assim Sem liberação do médico Mas Sempre preferi Abrir mão de talvez Uma derrota Mais chance de ter Eu óbvio Não lutei sabendo que eu vou perder Eu lutei sabendo que eu tinha chance De ganhar também Entendeu Mas Eu não tinha noção mesmo Como eu ia melhorar Naquela época Eu achei que tava bem Entendeu Eu falei Não Eu tô bem Eu treino O máximo que eu conseguir É Vamos Mas hoje eu falei Caraca Tipo Melhorei muito Muito Foi bom Guerreira demais Obrigada Parabéns Parabéns Eu acho que assim É A gente que conseguiu hoje Conhecer um pouquinho mais Da Mackenzie Coração Assim Sabe Tipo A gente conseguiu Enxergar uma parada Que eu não te conhecia Antes de hoje E Parabéns Não só pela profissional Que você é Mas também pela mãe Pela pessoa Que você é Dá pra ver que você é uma pessoa Incrível Assim Tipo De um coração enorme Sabe Quando a gente conversa Com a pessoa E a pessoa abre aquele sorrisão Natural Dá pra gente perceber isso Em você Assim Com uma naturalidade absurda Então Parabéns Pela profissional Pela dedicação Pela mãe E por tudo mais Obrigada Obrigada vocês Por me ter aqui Por me receber Foi top Que bom Que bom que você curtiu Ah Não quero acabar não Mano Na moral Eu fico mó dove Toda vez que eu fui ver Eu fui ver o vídeo Da sua pesagem Aí tipo Você chega lá pra cumprimentar Todo mundo cumprimentando E a mulher sempre Posturada Eu nem sei É É verdade É verdade Eu preciso parar De dar tanto a mão Eu tô Eu tô É sério Eu já fui deixada No vácuo Assim Várias vezes Já virou meme Na prova Na prova sério Olha assim Querida tudo bem Não bicho É Porque é difícil Difícil Tipo assim Você ver uma pessoa Por isso assim Tem muita dessa coisa De briga De Não de luta Mas tipo assim De falar De um com o outro Porque É muito difícil Você querer machucar Uma pessoa que você gosta É difícil Tipo assim Te conhecendo Tá ligado Eu fico Com medo Eu tava falando com o Rafa Do Rafa lá do texto Ela tava falando com o Rafa Falei mano Na moral É mó dove ela lutar É É Sim Daí quebra a pessoa Um pouco né Tipo a pessoa Quer manter aquela coisa Pra poder né Bater em você Machucar você Você vai lá e Vira amiga da pessoa A pessoa Caraca Daí você vai e bate A pessoa A pessoa fica brava com você Que você bateu nela Sabe E ela fala Mas eu achei que você era minha amiga Eu falo Não mas eu sou sua amiga Mas foi só na luta Daí sabe Foi minha amiga Você me deu Você me deu O meu olho roxo Isso é amizade Mas A gente Pra encerrar aqui A gente sempre faz uma pergunta No final Que assim É de praxe da casa E a Queria te perguntar assim Um conselho seu Pra uma pessoa Que quer chegar Assim Longe Na vida Assim Igual você conseguiu Alcançando os objetivos Que você conseguiu De qualquer Independente da área Que ela queira seguir Seja No esporte Seja numa vida empresarial Ou Um sonho Que ela tem Que ela possa realizar Qual o conselho Você daria pra essa pessoa? Ah Eu acho que Assim É sempre Lembrar que nada é impossível Acho que É o mais importante De sempre Lembrar que nada é impossível Entendeu Que O que Que você quiser Você corre atrás Independente das dificuldades É E também Assim Saber que Assim Mais responsabilidade Ou mais Tipo não responsabilidade Mais Mais Que você vai conquistando Saber que você tem Responsabilidade com isso Entendeu Então É De pensar bem O que você quer Entendeu E quando você decidir isso Vai até o fim Entendeu Que é assim Independente Ninguém vai te julgar O que você decidir Entendeu O que Que é a sua vontade Assim O seu sonho Só você que sabe O que que é Vai preencher Né Nossa Nossa Né Nossa missão Aqui na terra Assim O que que você vai sentir Realizado No fim Da sua vida Saber que Né A gente não Não sabe até quando A gente vai viver Cada um tem Sua história aqui Entendeu Então corre atrás Do seu sonho Não deixa nada Te parar Né Nada impossível Eu acho que É uma coisa que Eu vejo assim Até na minha filha Né A gente tem que educar Né Tem coisa que é certa E errada Mas minha filha Testa Né Ela testa E eu Eu vejo assim Ela testando Eu Né Eu não gosto De ver ela testando Porque eu tenho que Falar não Às vezes Né Mas eu não gosto De cortar isso Nela não Também Entendeu Porque Eu entendo ela Porque eu fui assim E imagina Você tudo aqui Você fala Não mas eu quero Minhas vontades Não sei o que Todo mundo fala Não mas não pode Não pode Não pode Daí quando você Vira adulto Você fala Ah você não pode ser campeão Mundial Você fala Tá bom Vocês estão falando Então acho que não pode Você não fala que não pode Você aceita isso Então você nunca vai testar os limites Você nunca vai ser o primeiro A conquistar Você nunca vai ser o primeiro A inventar Cura de doença Nunca Sabe Então assim Eu acho que Né A gente tem que educar Nossos filhos As coisas assim É bom entender Tipo Coisas certas e erradas na vida Né Você não quer Desrespeitar uma pessoa Ou julgar uma pessoa Mas É É bom testar também É bom você puxar os limites Então assim Se esse for seu sonho Você decide O que você quer na vida Você Você Eu Mackenzie Todo mundo Decide o que você quer E vai até o final Não deixa nada de As dificuldades e tudo Não deixa nada de parar E saber que Tá bom O que vai vir com esse meu sonho Vai vir Talvez eu Vou ter fama É fama que eu quero Tá bom Mas o que vem com fama Tem pessoas te olhando toda hora Você influencia crianças No mundo inteiro Então saber que Tá bom Eu quero fama Eu quero dinheiro Mas não vou me perder A pessoa que eu sou Não quero ser fama Dinheiro Sendo uma pessoa ruim Entendeu Porque Daí a queda é alta Também Grandes poderes E grandes responsabilidades É É É É É É É É É O Tio Ben Tava tipo Essa mesmo Que eu queria falar Antes de você acabar Eu preciso fazer uma pergunta É Meio que vai voltar no assunto Total É Qual que são os passos Pra entrar no UFC Tipo assim Eu tenho um cara Que ele é muito bom Mas ele não tem noção De como faz Pra entrar no UFC Você sabe Tipo assim Tem que ter um card de luta Ele tem que ter lutado Um em outros Ah sim É Não É Assim Mas qual a base dele Não Tipo assim Não Não É só Só uma persona Ele Ele quer entrar no UFC Tipo assim O que que o UFC Olha pra falar Não Esse cara pode ser um Qual o caminho a trilhar Pra pessoa chegar no UFC Basicamente É tipo assim O record né O card de luta Tipo Tem que começar a lutar Tem que começar a trabalhar Só que assim É difícil Essa pergunta É muito difícil pra mim Porque eu não tenho Minha experiência Foi diferente Do que é muito Dos outras pessoas Eu sei que eles Olhem marketing Eu sei que eles olhem Assim Se você fala inglês Eles procuram essas coisas Então tipo assim Eu Se eu pudesse Assim Guiar uma Atleta A querer entrar no UFC Eu ia Escolher lutas bem Tipo boas Porque eles olham o record Entendeu Eu ia Já começar Fazer aulas de inglês É E conexões Assim Começar a falar com pessoas Conhecer pessoas Treinar em academia Sabe Tentar Começar as suas conexões Entendeu É muito Tem muito isso É network É network Entendeu Tipo Ver uma academia Maiorzinho Assim Ver se você pode passar lá Pra treinar um pouco Conhecer pessoas Entendeu E é difícil Você falar Escolher luta Poxa Igual a gente tá falando Lá no Brasil Você acha que tem como escolher luta Você tá Só Pra fazer a sua regra Você vai ver Se essa luta é boa pra você ou não Você vai lá na garra No coração É É É difícil Eu falar Não Escolher Sabe Escolher suas lutas Mas tipo assim Já que o esporte tá evoluindo E a gente tá com um pouco mais oportunidade Assim nesse sentido De tá mais esperto Mais inteligente de estratégia Qual for o seu adversário Se você tá começando a sua carreira Procura tipo Entrar com uma estratégia mesmo Entendeu Às vezes eu sei que é bom coração Sabe Tudo Mas se você puder fazer um pouco dos dois Porque eles vão olhar Tá bom Você ganhou Seu recorde tá bom Mas e aí Você acha que Dana Weston quer ver o cara Que tá dando nocaute Finalizando Ele quer ver também Entendeu Então É Eu acho que trabalha essa parte de Parte de marketing Rede social Trabalha isso Entendeu Ganhar seus Seus fãs Eu acho que eu entrei no UFC por causa disso Por causa dos fãs do jiu-jitsu Da comunidade do jiu-jitsu Que eu tinha atrás de mim Entendeu Você poderia agregar Eu acho Como eu fui americana brasileira Eu tenho apoio de dois países grandes No arte marcial Entendeu É De ser mulher Entendeu Então chama a atenção assim O público Que o UFC tá querendo expandir Entendeu Porque o homem já tem bastante Né Então Querendo expandir Pra ir Pra aquelas Né Pros caras que querem ter as esposas Pra assistir lá nos fins de semana Com eles Entendeu Sabe Então assim Eu acho que trabalhar As redes sociais Inglês Pra trabalhar o marketing O recorde é muito importante E dar o seu coração também Garra Inglês e rede social É uma coisa que Tipo assim Muitos atletas Um pouco mais antigos Eu não pensava Sobre isso Né cara Fazer perguntas Você quer fazer Pergunta de atleta Pra você Então Eu estudo muito Sobre mentalidade Eu jogo futebol Também já fiz o jitsu E eu queria saber Qual que é a sua mentalidade Pra voltar de um momento difícil No esporte Por exemplo Uma lesão Uma derrota Que você não esperava Ou até mesmo Uma má fase Que você tá passando É tipo assim Eu pra mim Eu aproveito Meus tempos De derrota De lesão Até com minhas vitórias Também Eu tô sempre me cobrando Entendeu Eu tô sempre me cobrando Tipo de melhorar Então assim Nas minhas vitórias Eu também Eu não volto E ser Ah nossa Eu fiz tudo perfeito Eu já começo A ver aonde errei Então é a mesma coisa Lesão Derrota Minhas lesões Eu já tive sete cirurgias Então assim Muita lesão E toda vez Fiquei estudando Fiquei na academia Mesmo no início A primeira semana Eu ficava triste Estar lá na academia Ver todo mundo treinando Não podia Mas na segunda semana Eu já tava vendo Todo mundo treinar Falei Caraca Olha Essa pessoa que eu treinava Tipo Sempre me raspava ali E eu tô vendo outra pessoa Lutar Treinar com ele E ele tá matando o jogo dele Eu vou tentar fazer isso Próxima vez Ver os detalhes Ver os detalhes Que eu Não que minha cabeça Estava fechada Mas eu quando tô lá Eu tô tentando insistir Numa coisa que quando vi Outra pessoa treinar com ele Eu vi que ele tava matando O jogo dele com essa pegada Com isso Entendeu? Então assim Eu aproveito todo momento De lesão De derrota Pra tipo assim Voltar O seu dever de casa Ver o que você pode melhorar E voltar de novo Entendeu? Então é até um tempo necessário Ter isso É Porque a gente fica muito No parte físico A gente fica muito No parte físico De corrigir De melhorar técnica Melhorar técnica Mas tem essa parte De inteligência De luta Sabe? Ou inteligência Analisar o detalhe De você até Abrir mais a mente Assim De ver Que os outros Você aprende com muitas pessoas Sabe? Tipo Até no jiu-jitsu mesmo Eu fazia seminário De vários atletas Tipo Eu queria guarda de fulano Eu queria fazer o guarda Igual o ele Eu queria fazer passagem Igual o fulano Eu queria fazer Cardio de outra pessoa Então eu Eu sou marquense Eu tenho meu jeito Mas eu tento pegar as coisas Que eu acho legal De todas as outras pessoas E botar dentro do meu jogo Entendeu? Muito fera Eu podia fazer isso Mais quando tinha um lesão Porque não tem como fazer O parte físico Agora é só focar no parte De cabeça Então aproveita esse momento Parabéns Show demais Obrigado Você tem uma atleta Tipo assim Uma Uma atleta que você segue Que você fala Tipo assim Uma inspiração Você fala Mano Essa pessoa Além do seu pai Óbvio que seu pai Eu acho que é o maior atleta Da sua vida Sim Uma outra pessoa Dentro da luta Ah sim Eu acho que é tipo A Honda House Tudo que ela abriu As portas para as mulheres Como ela conseguiu Fazer tanta diferença Assim no esporte Para as mulheres Eu me inspiro bastante nela É Choristo Bronx Sabe A história dele Assim De Des derrotas Vitórias Como ele é Bonito de ver ele lutar Sabe O estilo dele Para a frente Ele troca Troca também Mas finaliza Sabe Como ele já teve as derrotas E não parou Tipo Voltou E continuou naquela batalha Ele está há muitos anos Nosser Tipo assim Conseguiu o cinturão E tipo Perdeu Acredito que ele vai ganhar de novo Entendeu? Então Cabib também Acho que esses três São assim Minhas favoritas Assim Ou eu O Justin Gate também Eu gosto muito do estilo dele Assim Ele é o cara que Tem mais bônus Do que ele tem de luta Sabe? Tipo assim Como assim? Porque ganhava luta da noite Mas ainda performance da noite Não sei o que O cara cai para dentro Entendeu? É loucura Como você tem mais bônus Do que luta? Os três Os três é tudo para frente É todo dia É muito seu estilo, né? Tipo De ir buscar É É porque imagina Tipo assim É muito agressivo, né? Mas assim A pessoa vai tentar te matar Você vai fazer o que? Tipo assim Vai correr Ou você vai enfrentar? Entendeu? Tipo assim Eu não estou falando que um está certo ou um está errado Porque eu sei que tem pessoas que correm E vão sobreviver Para que vão correr e fugir Entendeu? E vão sobreviver E daí tem outros que vão bater de frente Entendeu? Tipo assim Eu acredito que se eu correr Posso até fugir Mas uma hora a pessoa pode me achar Né? Tá bom Entendeu? Mas se eu já matar a pessoa Não tem nem como me pegar depois Entendeu? É verdade Não resolveu o problema, né? Você é decisiva Para resolver o problema É Acabou É isso Foi de bola Foi de bola Foi de bola Curtiu o papo? Sim Foi tá Foi muito grato Foi top Foi show Obrigado pela pizza também A gente nem deixou você comer Um monte de perguntas Um monte de barulho Várias curiosidades É Mas eu sei que eu falo bastante também Então foi muito legal Tipo assim Tem um espaço assim Aberto para a gente trocar ideia E falar de várias coisas diferentes Então normalmente Em minhas entrevistas Eu falo bastante Mas é que eu já sei O que a pessoa vai perguntar Entendeu? Todas as minhas entrevistas São iguais Entendeu? Então eu sei que é pergunta O que você quer ver O que você quer lutar Na próxima luta Ah não sei Sabe Daí eu já respondo A entrevista No automático É Respondendo as 10 perguntas Da pessoa A pessoa Ah Tu acha que foi isso Agora Agora foi tipo assim O papo totalmente Tipo assim Diferente Então foi muito irado Obrigada mesmo Que legal Que bom A gente queria mostrar Esse lado mesmo O seu lado Porque você Você tem muita entrevista Você está sempre na mídia A gente queria mostrar Esse lado da Mackenzie Off assim Sabe Sim sim Mostrar esse coração Grande para todo mundo E gente Por favor Não bate muito não Porque é uma Mas também se não pegar Ela muda Se não pegar Mas gente É isso Fechado Fechado Chave de ouro Que meu Que episódio Fenomenal Assim Meu gente Se inscreve no canal Curte Compartilha Quem não segue A Mackenzie Tipo assim Eu sei que muita gente segue Pode sair do Instagram Pode sair do Instagram Pode sair do Instagram Se não segue ainda Beleza Então vai lá Segue lá Mackenzie Segue a gente Papo de visão Agora estamos com a Celsius Patrocinando a gente Ganhando forte No fechamento E é isso né Vi É isso Só queria colocar Um agradecimento especial Para o meu amigo JP Que proporcionou Esse momento com a gente De estar com a Mackenzie Fez a conexão É isso Merece os créditos Merece os créditos Segue a gente lá A gente tamo junto E é nóis Papo de visão Feito